O áudio livro que você vai ouvir, pode ajudar muitas pessoas, mas, isso depende de você, compartilhe, e, nos ajude a evangelizar. A Missa de Sempre, O Tesouro Escondido Pela glória da Santíssima Trindade, pelo amor a Nosso Senhor Jesus Cristo, pela devoção à Santíssima Virgem Maria, pelo amor à Igreja, pelo amor ao Papa, pelo amor aos Bispos, aos Padres, a todos os fiéis, pela salvação do mundo, pela salvação das almas, guardai esse testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo. Guardai a Missa de Sempre, Monsenhor Marcel Lefebvre, 23 de setembro de 1979. SEGUNDA PARTE, O NOVUS ORDO MISSAI CAPÍTULO, PRIMEIRO, EM QUE CONSISTIU A REFORMA LITÚRGICA UMA REFORMA LITÚRGICA ERA POSSÍVEL E DESEJÁVEL? Durante o Concílio Vaticano II, Monsenhor Lefebvre não foi contrário ao principio de uma reforma litúrgica. Ele lembra que a liturgia é, antes de tudo, uma culto público de louvor a Deus, antes de ser um simples meio de apostolado. Face aos que tenderam a menosprezar a liturgia tradicional, Monsenhor Lefebvre responde que a falta de atrativo em relação à liturgia provém mais de uma apatia espiritual do que da própria liturgia. Por conseguinte, para ser eficaz, a renovação litúrgica deve transformar a alma dos fiéis profundamente e contribuir para a extensão do reino de Nosso Senhor na sociedade civil. 1. SOBRE QUE BASE SE APOIA A REFORMA? Devemo-nos alegrar profundamente ao constatar entre nossos contemporâneos um grande desejo de viver-se a liturgia, uma nova estima dessa fonte incomparável do Espírito de Deus, o Concílio devia incentivar essas santas aspirações, guiando-as e orientando-as. E a Igreja toda que sente esse desejo de recolocar a liturgia em seu verdadeiro lugar na vida cristã. Os Papas, primeiramente, estiveram na origem dessa renovação, não fazendo, por outro lado, senão exprimir o que vários Bispos, Padres e fiéis sentiam intimamente. Aliás, não é esta o modo profundo e suave de agir do Espírito Santo? Mas a questão do que se pode chamar a Renascença litúrgica expõe certos problemas fundamentais para toda a Igreja. Com efeito, qual é o papel da liturgia no apostolado da Igreja? A reforma do conjunto litúrgico construído durante séculos deve incidir sobre o aspecto do culto litúrgico ou, particularmente, sobre a liturgia como meio de apostolado. Não seria isso, com efeito, subestimar a liturgia, ou então reduzi-la a um meio de apostolado e deixar de considerá-la sob seu aspecto de culto público e de louvor a Deus? O menosprezo da liturgia vinha, sobretudo, da apresentação litúrgica de atos e ensinamentos, que conservam em si um valor sempre muito vivo, ou, ao contrário, tem ele sua origem na diminuição do espírito de fé e do espírito religioso entre os fiéis, e isso por motivos estranhos à liturgia. A atividade humana tornou-se tão estranha a Deus, tão afastada de seu Criador, de seu espírito vivificador, que as almas ainda religiosas aspiram renovar os laços rompidos entre a oração e a ação. Seria muito simples e quase infantil acusar a liturgia, em seu modo de expressão e de ação atual, de ser o motivo de diminuição da fé entre os fiéis e de ser a causa única ou, ao menos, principal disso. O Papa Pio XII dizia aos curas e pregadores de retiro na quaresma — quando olhamos a humanidade que nos circunda e nós nos perguntamos se ela está disposta e apta a receberem-se a realidade da vida sobrenatural, evidentemente, para muitos a resposta não pode ser afirmativa. O mundo sobrenatural tornou-se estranho para muitos, não lhe diz mais nada. É como se os órgãos espirituais estivessem atrofiados ou mortos. Pretende-se explicar esse estado de espírito pelos defeitos da liturgia da Igreja, creia-se que seria preciso purificá-la, reformá-la, sublimá-la, para ver os errantes de hoje encontrar o caminho dos divinos mistérios. Quem pensa assim demonstra haver uma concepção muito superficial dessa anemia ou apatia espiritual. Ela tem raízes incomparavelmente mais profundas. Dizemos, pois, sem hesitação que certas reformas litúrgicas eram necessárias e que se esperava só que o concílio continuasse por esse caminho, fazendo aí, em seguida, uma pausa, porque é inconcebível mudar a cada dez anos os missais, os breviários, os rituais, etc. Como é inconcebível modificar continuamente os textos e as traduções oficiais. Mas, para que essa renovação litúrgica seja plenamente eficaz, é, talvez, mais necessário ainda renovar os laços da oração litúrgica, do louvor a Deus, laços naturais e sobrenaturais, com as atividades cotidianas. Isso foi ainda o trabalho da Igreja Missionária, restaurar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. Isto é, sobretudo a família, a escola, a sociedade, a profissão, a cidade. É preciso refazer esse trabalho com a ajuda das famílias cristãs e com o auxílio de todos os movimentos da ação católica e outras associações que se esforçam em difundir o reino de Nosso Senhor. É necessário, para bem situar a reforma litúrgica, considerar, de maneira clara e evidente, que a liturgia, que é primeiramente louvor a Deus, é um culto público e verdadeiramente uma oração da sociedade, da comunidade tomada sob todos os seus aspectos. As graças da liturgia descem sobre o povo cristão e sobre o mundo para santificá-lo em todas as suas atividades. Face a certas inovações litúrgicas bastante infelizes, Monsenhor Lefebvre apoia-se sobre uma locução do Papa Paulo VI para mostrar o lugar e a função da liturgia. Desde 1965, ele deplora a supressão das imagens nas igrejas, a substituição de cantos em latim por cantos em língua vernácula de menor valor. A Igreja tornou-se antes casa dos homens que casa de Deus. Embora fazendo constatar tudo isso, Monsenhor Lefebvre permanece aberto a certas reformas, particularmente quanto à primeira parte da Missa, com a condição de que elas sejam conformes à mais pura tradição da Igreja, e que elas conduzam as almas a uma união pessoal com Nosso Senhor presente na Eucaristia. 2. Os princípios a serem entregados em toda a Reforma O lugar e a função da liturgia são admiravelmente traçados pelo Santo Padre em um exposto sucinto mais vigoroso. Descobrimos aqui, diz o Papa, uma homenagem à escala dos valores e dos direitos, Deus em primeiro lugar, a oração é nosso primeiro dever. Depois vem a função litúrgica fonte primeira da vida divina — primeira escola da vida espiritual — primeiro dom que podemos oferecer ao povo cristão. Em poucas linhas, o Santo Padre traça todo um programa. Enfim, convite ao mundo, a fim de que ele abra seus lábios até então mortos — que ele cante conosco os louvores de Deus — forte apelo para aqueles que ainda não rezam com o povo cristão. Depois, em um segundo parágrafo, o Santo Padre analisa a relação da liturgia e da Igreja, e afirma a importância capital da liturgia na vida da Igreja. A Igreja é uma sociedade religiosa, ela é uma comunidade de oração. Ele previne com insistência que se algumas simplificações são postas, elas não significam absolutamente diminuir a importância da oração, colocá-la depois de outros cuidados do ministério sagrado ou da atividade pastoral, nem ainda empobrecê-la na sua força expressiva e no seu valor artístico. Isso é para ser empregado para bem interpretar os decretos que serão impostos no futuro. Para que isso se realize, acrescenta enfim o Santo Padre, em um terceiro parágrafo, desejamos que ninguém altera a regra da oração oficial da Igreja com reformas privadas ou ritos particulares, que ninguém se atreva a antecipar arbitrariamente a aplicação da Constituição. É nobreza da oração eclesiástica a sua harmonia coral no mundo, ninguém venha perturbá-la ou ofendê-la. Palavras fortes, vigorosas, mas, ah! que se tornaram pretextos para tantas iniciativas as mais inverossímias, diante das quais milhares de fiéis quedaram-se impotentes e profundamente chocados. Numerosas, com efeito, são as Igrejas em que as regras litúrgicas são impunemente violadas. O que é mais grave talvez do que a própria inovação litúrgica da parte dos Padres é, sobretudo, a atitude e o exemplo da desobediência pública dos que fizeram voto de obediência e que deveriam servir de exemplo. Logo se tornarão públicas as instruções oficiais da Santa Sé. Espera-se que o primeiro resultado de sua publicação seja a cessação das iniciativas privadas. 3. Algumas sugestões de reforma? No meio das oposições, dos exageros, das discussões que caracterizam esse período de adaptação da liturgia, podem-se esboçar algumas reflexões? Ao ver a rapidez, incomum na Igreja, com a qual em todos os países as aplicações se realizam, não se pode deixar de temer que certas medidas irão conduzir a resultados imprevistos e infaustos. Assim é quanto a devoção ao Santíssimo Sacramento, a devoção à Virgem Maria e aos Santos, cujas imagens são eliminadas de várias Igrejas, sem nenhuma preocupação da mais elementar pastoral e catequese, quanto à bela e boa ordem da Casa de Deus, que se tornou mais uma Casa dos Homens do que Casa de Deus, quanto à beleza verdadeiramente divina dos cantos em latim supressos e, ainda mais, não substituídos por melodias equivalentes. Entretanto, dessas constatações devemos concluir que era preciso conservar todas as coisas sem mudança. O Concílio, com mesura e prudência, respondeu negativamente. Alguma coisa devia ser reformada e redescoberta. Sugestões para o futuro, não obstante certa confusão de idéias na hora presente, pode-se procurar a claridade da nova aurora que o Concílio fará espargir por sobre o mundo. Essas expectativas serão, sem dúvida, mais fáceis de descobrir em alguns anos. Mas não é desejável que os que viveram o dia a dia do Concílio se esforcem, na perfeita submissão ao sucessor de Pedro, em suscitar iniciativas reais e generosas extraídas da mais pura tradição da Igreja, surgidas realmente do Espírito de Deus sempre vivem em sua esposa. Está claro que a primeira parte da Missa, feita para ensinar os fiéis e lhes fazer exprimir sua fé, tinha necessidade de atingir esses fins de maneira mais clara e, de certa forma, mais inteligível. Em minha modesta opinião, duas reformas nesse sentido pareciam úteis, primeiramente, reformar os ritos dessa primeira parte e, em segundo lugar, fazer algumas traduções para o vernáculo. Fazer de modo que o Padre se aproxime dos fiéis, comunique-se com eles, reza e cante com eles, mantenha-se no púlpito, leia em sua língua as leituras da Epístola e do Evangelho, que o Padre cante, nas divinas melodias tradicionais, o Kyrie, o Gloria e o Credo com os fiéis. São várias venturosas reformas que levará essa parte da Missa ao seu verdadeiro objetivo. Que a ordenança da parte docente se faça primeiro em função das Missas cantadas de domingo, de tal maneira que essa Missa seja um modelo a ser seguido, no que tanja aos aspectos de renovação que parecem excelentes, ao que os ritos de outras Missas serão adaptados. Acrescentamos, sobretudo, as diretivas necessárias a uma pregação verdadeira, simples, comovente, firme em sua fé e determinante nas resoluções. Aí está um dos pontos mais importantes a se obter na renovação litúrgica dessa parte da Missa. Mas os argumentos em favor da conservação do latim nas partes da Missa que se fazem no altar são tais que, num futuro próximo, serão postos limites à invasão do vernáculo nesse tesouro de unidade e universalidade, nesse mistério que nenhuma língua humana pode exprimir e descrever. Não devemos perder tempo, para que a alma dos fiéis se una espiritualmente, pessoalmente, a Nosso Senhor presente na Eucaristia e a Seu Espírito Divino, tudo o que possa prejudicar esse objetivo deve ser absolutamente proscrito, seja por exagero de orações vocais e exagero de ritos, seja por falta de respeito à Eucaristia, seja por uma vulgaridade inconveniente pelos mistérios divinos. Uma reforma nesse sentido não pode ser boa, se ela não busca proteger de maneira mais segura os fins essenciais dos mistérios divinos, conforme Nosso Senhor os estabeleceu e que a Tradição os transmitiu. 4 Jamais recusamos certas mudanças Os católicos, que na verdade sentem que se operam transformações radicais, têm dificuldade em resistir à propaganda insistente, comum a todas as revoluções. Dizem-lhes, vós não aceitais a mudança, mas a vida consiste na mudança. Praticais o imobilismo, o que era bom há cinquenta anos não convém mais à mentalidade atual, nem ao gênero de vida que temos. Vós vos apegais ao vosso passado, não sois capazes de mudar vossos hábitos. Mas nós jamais recusamos certas mudanças, certas adaptações que testemunham a vitalidade da Igreja. Em matéria litúrgica, não é a primeira reforma a qual assistem homens de minha idade, eu justamente acabava de nascer quando São Pio X se preocupava em introduzir melhoramentos, os filhos, especialmente dando mais importância ao ciclo temporal, antecipando a idade da primeira comunhão para as crianças e restaurando o canto litúrgico, que havia conhecido um obscurecimento. Pio XII, em seguida, reduziu a duração do jejum eucarístico, em razão das dificuldades inerentes à vida moderna, autorizou, pelo mesmo motivo, a celebração da missa vispertina, recolocou o ofício da Vigília Pascal na noite do Sábado Santo, remodelando os ofícios da Semana Santa. João XXIII mesmo fez alguns retoques, antes do Concílio, no rito chamado de São Pio V. João XXIII. Mas nada disto se aproximava de perto ou de longe daquilo que se realizou em 1969, a saber, uma nova concepção da missal. A REFORMA APRESENTADA POR ELA MESMA I A CHAVE DO AJORNAMENTO O próprio Papa falará da renovação litúrgica como de uma nova pedagogia religiosa que vai tomar o lugar do motor central no grande movimento inscrito nos princípios constitucionais da Igreja. PRINCÍPIOS RENOVADOS DO CONCÍLIO Mons. Wier, membro do Concílio I de Liturgia, arcebispo de Birmingham, reconhece a importância dessa reforma conferência de imprensa, 23 de outubro de 1967. É a liturgia que forma o caráter, a mentalidade dos homens perante os problemas. A reforma litúrgica é, em certo sentido, a chave do ajornamento, não vos enganeis, é aqui que começa a revolução. 2. APRESENTAÇÃO DA NOVA MISSA POR MONSINHOR BUGNINI Eu era, naquele tempo, logo depois do Concílio, superior-geral da Congregação dos Padres do Espírito Santo e tínhamos em Roma uma associação dos superiores gerais. Pedimos ao Padre Bugneni para nos explicar o que era a sua nova Missa, porque, afinal de contas, ela não era um pequeno evento. Após o Concílio, muitas vezes se ouvia falar de Missa Normativa, Missa Nova, Novo Usurdo. Do que se trata? Falou-se dela no Concílio. O que está acontecendo? Então, pedimos ao Padre Bugneni para, gentilmente, explicá-la aos 84 superiores gerais que estavam reunidos, dos quais eu também eu fazia parte. O Padre Bugneni, com muita cordialidade, explicou-nos o que era a Missa Normativa. Vamos mudar isto, vamos mudar aquilo, vamos colocar um outro ofertório, vamos poder escolher os cânones, vamos poder reduzir as orações da Comunhão, vamos ter vários esquemas para o início da Missa. Poder-se-á dizer a Missa em vernáculo. Olhamo-nos uns para os outros e dissemos, isso não é possível. Ele falava absolutamente como se nunca houvesse Missa na Igreja antes dele. Ele falava de sua Missa Normativa como de uma nova invenção. Pessoalmente, eu fiquei tão conturbado que, mesmo tendo facilidade com as palavras para me opor àqueles com os quais não concordo, fiquei mudo. Não consegui dizer uma só palavra? Não é possível que seja este homem que está diante de mim que se confiou toda a reforma da liturgia católica, do santo sacrifício da Missa, dos sacramentos, do breviário, de todas as nossas orações. Para onde vamos? Para onde vai a Igreja? Dois superiores gerais tiveram a coragem de se levantar. E um deles questionou o Padre Bugnini, é uma participação ativa, uma participação corporal, nas orações vocais, ou é uma participação espiritual? Em todo o caso, o Senhor falou tanto da participação dos fiéis, que parece não ser mais cabível a Missa sem fiéis, porque toda a sua Missa foi feita em função da participação dos fiéis. Nós, beneditinos, celebramos Missas sem os fiéis. Então, devemos continuar celebrando nossas Missas privadas, tendo em vista não termos fiéis que participem delas? Repito-lhes exatamente o que disse o Padre Bugnini, e ainda conservo suas palavras martelando em meus ouvidos, na verdade, não havia pensado nisso. Assim ele disse. Depois, um outro se levou e disse, meu reverendíssimo Padre, o Senhor falou, vamos suprimir isto, suprimir aquilo, substituir isto por aquilo outro, e sempre por orações mais curtas, eu tenho a impressão de que sua nova Missa vai ser dita em dez, doze minutos, em um quarto de hora. Agora, isso não é razoável, isso não é respeitoso para um tal ato da Igreja. Pois bem. A este ele respondeu, poder-se-á sempre acrescentar alguma coisa. Será que ele estava brincando? Mas eu mesmo ouvi dele. Se alguém me tivesse contado, teria minhas dúvidas, mas eu ouvi isso dele. Terceiro. Distinções preliminares para julgar a nova Missa. Se queremos considerar o novo Usordo, se queremos julgá-lo, é preciso primeiro reportar ao texto original, tal qual saiu da Congregação dos Ritos, em latim. Essa é a maneira autêntica, oficial. Em seguida, existe a forma de aplicação desse novo Usordo pela Notitice, revista oficial da Congregação dos Ritos, do culto, que coloca em prática o novo Usordo. Aí, então, nessas aplicações, encontra-se uma multidão de detalhes que mudam o novo Usordo, tal qual saiu da Congregação. Terceira coisa que é preciso considerar, as traduções. O novo Usordo não permaneceu em latim. Falo sempre das coisas oficiais da Congregação dos Ritos, das traduções reconhecidas por Roma. Agora, fora dessas coisas oficiais, se considerarmos o uso que se fizera na prática, aí então também chegaremos a uma multidão infinita de aplicações do novo Ordo, logo, logo, cada Padre terá o seu novo Ordo. Podem-se distinguir os Países. Conforme o País, o novo Usordo for aplicado de maneira mais estrita ou de maneira muito mais abrangente. A Reforma e a Lei da Fé Segundo um adagio bem conhecido dos liturgistas, a Lei da Oração estabelece a Lei da Fé. Isto é, a oração reflete sobre a fé. Em sua encíclica Mediator Dei Consagrada à Liturgia, Pio XII explica que esse adagio tirado do Indiculus do Papa Celestino I não significa que a liturgia é como uma espécie de experiência das verdades a serem tomadas como de fé, de tal maneira que se uma doutrina que houver produzido, por meio dos ritos litúrgicos, frutos de piedade e de santificação, a Igreja aprovaria, e que ela reprovaria no caso contrário. Esse adagio significa que em toda a liturgia contém a fé católica, enquanto ela testifica publicamente a fé da Igreja. Atenuação dos Três Dogmas Principais no Novo Usordo Para julgar o valor dogmático, moral, espiritual dessa reforma, nos é preciso recordar brevemente os princípios imutáveis da fé católica sobre o que constitui essencialmente nossa Santa Missa. Eis estas diferentes proposições que são de fé divina católica definida. São, pois, dogmas e assim o que não crê neles a herege pelo mesmo fato está fora da Igreja. A primeira verdade é que na Missa se oferece a Deus um verdadeiro e real sacrifício. Devemos acrescentar que esse sacrifício é um sacrifício propiciatório, para dar uma precisão a mais, o que nos vai servir no exame da nova Missa? O Concílio de Trento enuncia esta condenação, se alguém disser que o sacrifício da Missa é somente de louvor e ação de graças, ou mera comemoração do sacrifício consumado na Cruz, mas que não é propiciatório, seja anátema. A propiciação recoloca o homem em amizade divina, tornar Deus propício, pela remissão dos pecados. Segundo o dogma, a hóstia ou a vítima é Cristo mesmo presente sob as espécies do pão e do vinho. Enfim, terceira afirmação, os sacerdotes, e somente eles, são os ministros. Assim, é evidente que essas três verdades fundamentais são — não sendo severo no julgamento do novo exordo — pelo menos claramente atenuadas, e isto podemos provar facilmente tanto por provas internas, quanto por provas externas, isto é, pela análise do próprio exordo, e pelo que é dito por pessoas alheias a ele e, enfim, pelos fatos decorrentes dessa reforma. Mas é, sobretudo, pelas provas internas, isto é, estudando o próprio novus ordo que se chega a esta conclusão. Monsenhor Lefebvre vai agora ilustrar em detalhes a atenuação desses três dogmas no novo exordo. 1 — A nova missa e o sacrifício O novo exordo atenua a noção de sacrifício. A supressão de certas orações e gestos litúrgicos oculta o aspecto sacrificai da missa. Mesmo as igrejas não mais são centradas no altar. 1 — A ausência da liturgia do sacrifício Há, praticamente, duas partes no novo exordo, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Assim não há mais a liturgia do sacrifício. É por isso que, logo após as rápidas palavras, ditas da consagração, se chega à Eucaristia, isto é, à distribuição do pão eucarístico. É uma diminuição do que é o centro da missa, do que é realmente o sacrifício da missa. 2 — A supressão das orações que exprimem a propiciação Foram retirados do novo ordo todos os textos que afirmavam de maneira bem clara o fim propiciatório, fim essencial do sacrifício da missa. Encontra-se nele ainda uma ou duas ligeiras alusões, e é só. Ora, isso fora feito porque o fim propiciatório é negado pelos protestantes. As orações que exprimiam explicitamente a ideia de propiciação como as do ofertório e as pronunciadas pelo Padre antes da comunhão foram suprimidas. Do mesmo modo, no final da missa, a oração à Santíssima Trindade, que diz assim, para todos aqueles por quem oferecia este sacrifício, seja propiciatório, propitiabile — o próprio termo empregado. Esta também foi supressa. O termo sacrifício está totalmente ausente do cânome número 2, dito de Santo Hipólito. A diminuição da noção do sacrifício é, pois, evidente no novo rito, porque o próprio termo sacrifício é raramente empregado, e quando ele é empregado, o é a modo dos protestantes, mas, porque os protestantes aceitam o termo sacrifício na missa, mas unicamente como sacrifício de louvor ou eucarístico, mas nunca propiciatório. 3. Uma supressão na linha do Protestantismo? Quando se diz, perde-se a noção de sacrifício no navuzor dos inovadores respondem, não, olhai, porém, temos aqui a palavra sacrifício, e ali também. Com efeito, a palavra sacrifício é empregada algumas vezes. Mas os protestantes aceitam também a noção de sacrifício na missa, mas unicamente o sacrifício eucarístico de louvor, o sacrifício latréltico de adoração, mas não o sacrifício propiciatório, que é essencial na noção de sacrifício católico. É o concílio de Trento, precisamente, que capitulou sobre isso contra os protestantes. É, pois, gravíssimo ter suprimido todas as orações que falam do sacrifício propiciatório. O resultado, infelizmente, das reformas pós-conciliares foi o de mexer na noção do sacrifício, na noção da paixão continuada pelo sacrifício da missa. Não que os inovadores o tenham negado, mas eles não falam mais nele. Os homens se esquecem dele, não pensam nele. Seguramente, os autores dessa nova liturgia pós-conciliar não negaram o sacrifício da missa, mas de tanto que eles insistiram em falar da mesa, da refeição e da Eucaristia, que silenciaram o termo sacrifício, ou a menos passaram a falar senão uma vez de tempo em tempo para mostrar que não o ignoravam, chegando até a não mais crer na virtude do Calvário. Eu poderia vos indicar um livro publicado durante as férias, intitulado, Quinze Bispos Professam a Fé da Igreja Católica, das edições surf e dentre esses quinze bispos, a três cardeais. O pior de todos os artigos desse livro é, certamente, o do Bispo de Arras sobre a missa. Ele assim escreve, dizem que o sacrifício da missa era feito para satisfação, essa palavra horrível satisfação. Ele afirma que esse termo tem por origem uma idéia medieval, que apresenta a Deus Pai como tendo necessidade de sangue para a remissão de nossos pecados, como se o Pai fosse um carrasco que quisesse imolar Seu Filho e quisesse Seu sangue. No entanto, o Concílio de Trento afirma que Nosso Senhor ofereceu Sua vida pela propiciação de nossos pecados, portanto pela satisfação, que é um outro termo mas que quer dizer a mesma coisa. E mesmo porque esta abordagem do sacrifício de Cristo encontra-se em São Paulo. Se se exclui esta noção de sacrifício propiciatório, não haverá outra coisa a fazer senão lançar no fogo todas as epístolas de São Paulo. Por conseguinte, o que é que esses bispos entendem sobre o sacrifício da missa? A supressão dos gestos que simbolizam o sacrifício Além disso, para analisar o novo rito, penso que não basta considerar somente os textos, é preciso levar em conta também todas as atitudes, os gestos novos que são ordenados, as genuflexões, os sinais da cruz, as inclinações e até mesmo as mudanças nos objetos. Conferência Espiritual, Écone, 25 de junho de 1981 O sacramento é um sinal sensível e eficaz, ele não é um tratado teológico. É preciso, pois, considerar não somente os textos, mas também os gestos, atitudes que concorrem também para exprimir o que se realiza. Assim, no cânone número 1, todos os sinais da cruz foram suprimidos. Um dia fui celebrar a missa, creio que foi num Carmelo Suíço. As carmelitas não tinham missal novo. Elas tinham um missal antigo, que lhes havia sido doado. Bem, esse missal tinha sido todo rabiscado pelos reformadores. Havia um círculo vermelho em cada cruz, para mostrar que estava suprimida. Do mesmo modo, as menções referentes às genuflexões estavam riscadas de vermelho. Podia-se ver em só o lance toda a transformação do cânone. Ah! Eu vos asseguro, o primeiro cânone. Dentre os quatro cânones deixados à escolha do celebrante no novo ordo, o cânone 1 é o que apresenta mais similitudes materiais nos textos com o cânone da missa conforme a tradição, e isso levou alguns a, erroneamente, considerá-lo como substancialmente idêntico. Não é mais o cânone romano. Isto é inacreditável. Tudo foi transformado. Sem genuflexões, sem sinal da cruz. É abominável. O sinal da cruz mostrava bem que se tratava do sacrifício da cruz. Não digamos que isso são detalhes. Não são detalhes, não. São gestos que têm seu significado, que têm seu valor. Outro exemplo, a grandeza do sacrifício pede que o altar seja de material nobre e ligado, de alguma forma, à terra. É preciso que ele seja de pedra e ligado ao solo. Por isso a Igreja prescreveu a partir do século IV, a pedra d'ara. Sem dúvida, isso já existia, mas o Papa que prescreveu a pedra d'ara para o oferecimento do sacrifício não fez senão confirmar o que se fazia provavelmente desde o princípio. Ora, a pedra d'ara foi suprimida. Ela não é mais obrigatória, e agora o altar é substituído por uma simples mesa, para significar antes a refeição do que o sacrifício e isso, muito pelo contrário, não acrescenada a dignidade da missa, ao caráter sagrado da missa, que é um verdadeiro sacrifício. A supressão da pedra d'ara induz também a supressão das relíquias dos santos, dos santos mártires que se molaram, que verteram seu sangue por Nosso Senhor Jesus Cristo, e a presença das relíquias dos santos na pedra d'ara exprimia a união do sangue dos mártires com o sangue de Nosso Senhor. Não é mais representado esse laço tão belo que existe entre o sacrifício dos santos e do sacrifício de Nosso Senhor que se oferece sobre o altar. Como se pôde suprimir essas coisas? É inacreditável. Eu disse isto ao cardeal Ceper, vede como a noção de sacrifício é diminuída. A Igreja sempre teve o senso do sacrifício. Também eu diria que isso está na natureza do homem. É da natureza do homem fazer sacrifícios. Ora, todos os sacrifícios são realizados sobre uma pedra, sobre alguma coisa sólida. E suprimiram-se as pedras d'ara. A supressão da pedra d'ara, a introdução da mesa coberta com uma só toalha, o sacerdote virado para o povo, a hóstia sempre na pátena e não mais sobre o corporal, a autorização de pão ordinário, vasos feitos de diversos materiais, mesmo os menos nobres, e tantos outros detalhes contribuem para incutir-nos assistentes às noções protestantes, essencial e gravemente opostas à doutrina católica. 5º A CRUZ DO ALTAR SUPRIMIDA OU POSTA AO LADO 5º A CRUZ DO ALTAR SUPRIMIDA OU POSTA AO LADO Foram também, do mesmo modo, retiradas as cruzes sobre os altares, ou a rigor colocadas em um dos lados do altar. Em consequência, não há mais a lembrança da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, lembrança voltada para o que é a reprodução verdadeira, real do sacrifício de Nosso Senhor. Recentemente, encontrando-me ocasionalmente na Espanha, pus-me a visitar os pequenos vilarejos na montanha. A primeira coisa que fiz foi entrar na capela para ver se, talvez, nessas regiões longínquas da Espanha, ainda conservava-se o altar do sacrifício, como outrora. Pois bem, não. Nada. Nada de cruz. Mas onde é o sacrifício? Suprimir a cruz? Procurava a cruz, não havia a cruz. Não havia senão uma mesa desnuda, sem qualquer significado. Isso não é a fé católica. A fé católica é o sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo no qual participamos e que transforma a vida cristã, a vida das famílias, a vida da sociedade. A cruz do altar retirada ou colocada ao lado é uma diminuição da ideia do sacrifício. É preciso, a Igreja o determina, que haja crucifixo no altar, ele deve estar lá porque recorda justamente o sacrifício do Calvário. Os inovadores não veem mais na missa um sacrifício propiciatório. Ora, é preciso que voltemos sempre a este ponto. É preciso sempre recolocar as pessoas sob a cruz, sob o sacrifício de Nosso Senhor. Isto deve ser nosso tema fundamental. A missa é um sacrifício. Há uma ação sacrificar naquilo que se opera e da vítima deste sacrifício nós participamos. Não é o pão partilhado. Não é uma partilha da palavra. Não se quer mais a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não se quer Seu sacrifício, porque Seu sacrifício lembra que devemos nos sacrificar a nós mesmos, que devemos morrer para nossos pecados, para ter a vida. E assim, os homens, que buscam seus prazeres, suas satisfações, não podem ver o sacrifício, nem podem entendê-lo, nem compreendê-lo. Eles não querem a cruz. E é por isso que a cruz desapareceu em nossa época. 6. Em Roma, a missa celebrada de frente para o povo É para o crucifixo que se volta para o oferecimento do sacrifício. Assim, a missa celebrada voltada para o povo tira a noção de sacrifício. Então, se diz, mas, vede em Roma, os altares onde o Papa celebra são altares voltados para o povo. As Basílicas Romanas — edifícios de origem civil — tinham sua absídia orientada para o Oeste. Ao usá-los como primeiras igrejas, os cristãos celebravam de frente para o leste, símbolo de Nosso Senhor, sou de justiça. Portanto, de frente para o povo na nave. É verdade, e não é, porque o Papa celebra com o seu capítulo que fica atrás dele. Desta forma, quando o Papa celebrava, ele não se voltava para os que são os principais na missa, todos os padres e todos os cardeais e toda a sua cúria. Assim, ele ficava de frente para os fiéis, mas era de uma distância tão grande que mal se via o seu rosto. Com efeito, em todos esses altares havia um crucifixo, castiçais, e diversas ornamentações que criavam uma separação. E depois, ele celebrava bem diante de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é pelo fato de celebrar a missa de frente para o povo que ele estava voltado para o povo, mas era por causa da orientação da basílica nas igrejas, verdadeiramente orientadas, o padre celebra de frente para o leste. 7. O sacrifício da missa não é mais visivelmente manifesto nas igrejas. Nessas belas basílicas construídas por nossos ancestrais, vê-se que o altar está realmente no centro do edifício. Há a grande nave e o transepto que representam a cruz de Nosso Senhor reproduzida na construção, e o altar está no local do coração de Nosso Senhor. Tendo perdido a noção do sacrifício da missa, agora os inovadores constroem a igreja não importando com o tipo de construção. Eles constroem uma sala qualquer, uma sala, aliás, polivalente que serve para qualquer coisa e ali realizam a Eucaristia. Conforme dizem. Uma mesa, que é colocada em qualquer lugar. Não é mais necessário ter uma construção que simboliza a cruz. Isso tudo não faz nenhum sentido. Em contrapartida, no passado, os que construíram as igrejas quiseram realmente reproduzir a cruz. Para estes, o sacrifício da missa era realmente o sacrifício de Nosso Senhor e não somente, como agora, uma Eucaristia. 8. Do desaparecimento do sacrifício ao desaparecimento do sacramento Há duas grandes realidades na missa, que são o sacrifício e o sacramento. Essas duas realidades se dão no mesmo instante, no momento em que o sacerdote pronuncia as palavras da consagração do pão e do vinho. Quando ele termina as palavras da consagração do precioso sangue, o sacrifício de Nosso Senhor é realizado e Nosso Senhor está ali presente, o sacramento de Nosso Senhor também está ali. 9. Essa separação mística das espécies do pão e do vinho realiza o sacrifício da missa. Portanto, essas duas realidades se dão pelas palavras da consagração. Não se pode separá-las. E é isto que fizeram os protestantes, eles admitiram somente o sacramento sem o sacrifício. Eles não têm nem um nem outro, nem o sacramento nem o sacrifício. E este é o perigo das missas novas. Não se fala mais do sacrifício, parece que é feita a abstração do sacrifício. Não se fala mais senão da Eucaristia, faz-se uma Eucaristia. Como se houvesse apenas uma refeição. Corre-se o risco de não mais ter nem um nem outro. Isso é perigosíssimo. Na medida em que o sacrifício desaparece, o sacramento desaparece também porque o que está presente no sacramento é a vítima. Se não há mais sacrifício, não há vítima. 9. Um documento oficial do Bispo de Paris Há um documento do Centro Jean Bart, Centro oficial do Bispo de Paris. Encontram-se aí coisas inacreditáveis. Sob o título hoje, a Eucaristia de Cristo. Não é antigo, é de 17 de março de 1973. Ele diz, a missa, não é ela a refeição do Senhor, um convite à comunhão. E nada de sacrifício. Em seguida, no meio da missa, há uma narrativa. O que celebramos é, pois, o memorial de nossa redenção. Memorial, uma palavra que é preciso bem compreendê-la. Não se trata da comemoração de um acontecimento do passado, como se reunisse somente para relembrar. Não se trata, também, da renovação desse acontecimento. Cristo morreu e ressuscitou uma vez por todas, e esse acontecimento não se pode reproduzir. Não se pode mais reproduzir. Será que Nosso Senhor não é capaz de fazer um milagre, que nos reproduza a Seu sacrifício do Calvário? Assim, os que têm autoridade na Igreja fazem lentamente desaparecer a noção de sacrifício propiciatório e exaltam a comunhão mais do que a presença real. II – A Nova Missa e a Presença Real Vários gestos do novo rito e as mudanças de objetos litúrgicos ocultam os dogmas fundamentais da Missa Católica. Vamos ver isso ao analisar a Missa Nova e o sacrifício, e vamos encontrar aqui a confirmação disso estudando a Missa Nova a luz da presença real. I – A supressão da genoflexão antes da elevação Na Missa Nova, o sacerdote não faz mais a genoflexão antes da elevação. Trata-se das elevações que ocorrem imediatamente após as consagrações dos preciosos Corpo e Sangue de Nosso Senhor . Para os protestantes. Cristo não se torna presente na Missa em razão das palavras da consagração pronunciadas por quem preside a cerimônia, mas em razão do alto de fé dos fiéis unidos ao celebrante. Cristo está presente na Eucaristia, porque os fiéis fazem um ato de fé na presença de Nosso Senhor. Mais e mais se espalha a teoria de que é a fé dos fiéis que torna Nosso Senhor presente. Isso é completamente protestante, e é por isso que não se faz mais a genoflexão antes da elevação. Eleva-se antes a hóstia para que os fiéis façam um ato de fé, e é por este ato de fé que Nosso Senhor se faz presente na hóstia. É assustador, porque, lentamente, nega-se a presença real. A presença de Nosso Senhor na Eucaristia é confundida com a presença de Nosso Senhor na Comunidade, estamos reunidos aqui e Nosso Senhor está presente no meio de nós. Pois bem. Para alguns, Ele estaria da mesma forma na Eucaristia. Nosso Senhor se tornaria presente pela fé dos fiéis. Neste caso, tratar-se-ia de uma presença moral e não mais da presença real de Nosso Senhor. Quando isso ocorrer, não se terá mais necessidade de pronunciar as palavras da consagração. Bastará apenas elevar a hóstia, para suscitar a fé dos fiéis, e Nosso Senhor estará presente na hóstia. Uma religiosa pode fazer isso, qualquer um pode fazer isso, não haveria para isso necessidade de receber o sacramento da Ordem. Agora, a presença real é praticamente negada até por Padres e, talvez, até mesmo por Bispos, porque não ocorrem mais os sinais de adoração perante a Santa Eucaristia. Eles, quase, não fazem mais nenhuma genuflexão, não é verdade? É inimaginável. Assim, acaba-se por acreditar que a Eucaristia é o pão em lembrança a Nosso Senhor, mas não seu corpo e seu sangue realmente, nem sua divindade. Se não se ajoelha diante de Nosso Senhor, se não se tem o respeito diante da presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia, acabar-se-á por não mais crer nisso. Ora, deixar de crer na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia é se afastar da Igreja, é não mais estar com a tradição da Igreja. 2. Uma Conferência Herética Tenho aqui diante dos olhos uma Conferência feita pelo Reitor da Faculdade Teológica de Estrasburgo, sobre a Eucaristia, pensamento contemporâneo e expressão da fé eucarística. Esta Conferência, da primeira linha até a última, é herética. Ele não faz mais nenhuma questão da presença real de Nosso Senhor. A presença real, para Ele que é Reitor da Faculdade Teológica de Estrasburgo, é como a presença de um autor de uma peça musical, que se revela em sua peça que é executada. Ele sustenta que ela não é mais um sinal eficaz. Quanto à presença de Nosso Senhor na Eucaristia, ele diz, alguém pode estar presente por uma ação simbólica que não se efetua fisicamente, mas que outros realizam por fidelidade criativa sua profunda intenção. O Festival de Bayrelle realiza, sem dúvida, uma presença de Richard Wagner que é bem superior em intensidade ao que podem manifestar obras e concertos ocasionais consagrados ao músico prestai atenção agora, é nesta última perspectiva, parece-me, que convém situar a presença eucarística de Cristo. Portanto, a presença eucarística de Cristo, em seu sentido, seria semelhante à presença de um autor que compôs uma peça musical, executa-se essa peça e assim se revive a presença desse autor na ocasião. E eis o que é a presença eucarística. Tudo isso é gravíssimo, um reitor da Faculdade de Teologia de Estrasburgo. E poderia citar vários e vários exemplos como este, infelizmente. Em seguida, o reitor da Faculdade, zombou da Eucaristia que é chamada Sinal Eficaz. O que é a definição do Sacramento por excelência? O Catecismo de São Pio X define o Sacramento como um sinal sensível eficaz e instituído por Jesus Cristo para produzir ou aumentar a graça. Diz ele, isso é absolutamente ridículo, não se pode mais crer nessas coisas hoje, em nossa época, isso não tem mais sentido. — E os jovens seminaristas que se encontram ainda lá vão sendo, pouco a pouco, impregnados pelos erros ensinados ali. Em várias igrejas, os Evangelhos são colocados sobre o altar enquanto que o Santíssimo Sacramento é deixado em uma capela lateral. Essa valorização dos Evangelhos em detrimento do Santíssimo Sacramento aumenta as dúvidas sobre a fé na presença real de Nosso Senhor na Eucaristia. 3. Os Evangelhos colocados sobre os altares No final do esquema sobre a Sagrada Escritura, trata-se do esquema redigido em virtude do documento de Everboom, Constituição dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Revelação Divina, que será publicado em 18 de novembro de 1965, ao fim do Concílio. São colocadas em pé de igualdade as Escrituras e a Eucaristia. Como não pensar em todos os Evangelhos que, daí por diante, substituíram a Eucaristia sobre os altares principais de nossas Igrejas? Para permanecer bom católico, será preciso tornar-se protestante? 11 de outubro de 1964, em Letras Pastorales et Secrets. 4. A CONFUSÃO ENTRA A EUCARISTIA E A SAGRATA ESCRITURA. Cuidemos de não venerarmos de maneira exatamente igual a estes dois dons de Deus, a Sagrada Escritura e a Eucaristia. Há uma diferença essencial entre as duas. O Espírito de Deus não é não está presente na Sagrada Escritura senão em uso no uso, enquanto que o Espírito de Deus e de Nosso Senhor, Seu Corpo Glorioso estão presentes em si no ser, substancialmente, na Santa Eucaristia. Tratar o Livro das Escrituras com a mesma veneração que a Eucaristia é, pois, a comunhão recebida de pé e na mão acentua o aspecto de memorial e de refeição. A maneira pela qual Nosso Senhor é tratado na Santa Eucaristia manifesta a diminuição da fé na Divindade de Cristo e na presença real. 5. A COMUNHÃO NA MÃO Se se tende a fazer do sacrifício da Missa uma refeição, é bem normal que também se comungue na mão. Se é uma refeição, distribui-se um pão, que é uma lembrança, um memorial. Mas quando se sabe que Nosso Senhor está presente? Quando se sabe que é Nosso Senhor? De fato, não sabemos, somos incapazes de perceber. Consideremos que todos os anjos do Céu se inclinam diante de Nosso Senhor, que todo joelho se dobrará ao nome de Jesus, no céu, na terra, e nos infernos. Então teremos receio de nos colocar de joelhos diante daquele que ao pronunciar Seu nome colocará de joelho toda a humanidade num momento do julgamento final, todas as almas que estão no céu, todos os anjos e todos os que estão no inferno. 6 As hóstias distribuídas por qualquer um Os próprios Padres não fazem mais a genuflexão diante da Santa Eucaristia. Eles não têm mais respeito para com o Santíssimo Sacramento. As hóstias são distribuídas por qualquer um. Não é possível que Nosso Deus seja tratado dessa maneira. As pessoas que tratam Nosso Senhor Jesus Cristo como Ele é tratado nas cerimônias eucarísticas atuais são pessoas que não creem na divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é inadmissível também. Da mesma forma, o Concílio de Trento diz que Nosso Senhor está presente em cada uma das partículas da Santa Eucaristia. Assim, quanto à falta de respeito há entre os que recebem a partícula da Eucaristia nas mãos, e que retornam aos seus lugares sem purificá-las. Os fiéis que creem verdadeiramente na presença real de Nosso Senhor compreendem muito bem que são os ministros que dão à Santa Eucaristia, e eles não querem, absolutamente, comungar na mão. Na Santa Missa, as reformas introduzidas fazem perder a fé na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Para um católico, as reformas são tantas que é difícil, e até impossível para as crianças que não conheceram o que nós, mais velhos, conhecemos outrora, crer na presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é possível que o Santíssimo Sacramento seja tratado da maneira pela qual é hoje e, ao mesmo tempo, crer que, na Eucaristia, estejam realmente presentes o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao ver a maneira pela qual se distribui a Santa Eucaristia, pela qual se aproxima da Santa Eucaristia, a Santa Eucaristia, sem se ajoelhar, sem um sinal de respeito, a maneira pela qual se comunga, pela qual se retorna ao banco após ter comungado, não é possível que se creia ainda na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Eucaristia. 3. A Missa Nova e o Sacerdócio O novo usurdo atenua a diferença essencial entre o sacerdócio do Padre e o dos fiéis. O confiteuro recitado pelo Padre junto com os fiéis, a distribuição da comunhão por simples leigos, assim como a leitura da Epístola, até mesmo do Evangelho, colocam na obscuridade a diferença essencial entre o sacerdócio do Padre e o dos fiéis. Monsenhor Lefebvre expõe as noções teológicas úteis para esclarecerem que essa reforma se distancia da concepção tradicional. 1. A participação dos fiéis 1. Somente os padres são os ministros do sacrifício. Ora, esse dogma é diminuído pela falta de distinção entre o sacerdote e os fiéis. Agora, as orações no início da Missa, por exemplo, são ditas em comum pelos sacerdotes e os fiéis. O eu do celebrante foi substituído pelo nós. O Padre outrora recitava o confiteor sozinho, depois os fiéis o recitavam, por sua vez. Havia clara distinção entre o sacerdote e os fiéis. Agora, não há mais do que um confiteor em comum. Padres e fiéis confessam seus pecados em comum, e isso ocorre em uma série de orações. Escreve-se por toda parte que os fiéis celebram são associados aos atos cultuais, leiam a Epístola, eventualmente o Evangelho, distribuem a comunhão, fazem por vezes a homilia, que pode ser substituído por uma troca em pequenos grupos sobre a palavra de Deus. Reúnem-se com antecedência para estabelecer a celebração do domingo. Mas isto não é senão uma etapa. Há vários anos, ouve-se falar da parte dos responsáveis de organismos episcopais proposições deste gênero, não são os ministros, mas a Assembleia que celebra fichas do Centro Nacional de Pastoral Litúrgica ou a Assembleia ao sujeito principal da liturgia. O que conta não é mais o funcionamento dos ritos, mas a imagem que a Assembleia se dá de si própria e as relações que se instauram entre os cus-celebrantes? Padre Gelineal, artífice de Reforma Litúrgica, professor no Instituto Católico de Paris. Segundo. Que significa a participação ativa dos fiéis? Em seu livro La Reforma Litúrgica, Monsenhor Bugnini escreve, o caminho aberto pelo Concílio é destinado a mudar radicalmente a imagem das tradicionais Assembleias Litúrgicas nas quais, por um costume já multissecular, o serviço litúrgico é realizado quase exclusivamente pelo clero. O povo a ele assiste muitas vezes como um estranho espectador mudo. O tema fundamental de Monsenhor Bugnini era a participação ativa dos fiéis. Todas essas reformas foram feitas para a participação ativa dos fiéis, como se os fiéis jamais houvessem participado ativamente do sacrifício antes de todas essas reformas. Qual é esta participação ativa? Que quer dizer ativa? Para Monsenhor Bugnini, a participação ativa é uma participação sensível e não a participação do espírito e do coração pela fé. Ora, a participação pela fé é a verdadeira ação, a ação espiritual. Não é uma ação puramente material. Participação ativa dos fiéis, mas o que é que isso quer dizer? Os fiéis vão fazer as leituras. Agora, até as mulheres fazem as leituras, e isso é autorizado. 3. O perigo de confundir o sacerdócio dos fiéis com o do Padre Monsenhor Bugnini escreve ainda, um trabalho de longa educação deverá fazer compreender que a liturgia é uma ação de todo o povo de Deus. Pois bem. Isso é um erro. Eu não digo que é formalmente herético, mas há por baixo disso uma heresia. Esconde-se aí a ideia de que o sacerdócio dos fiéis é o mesmo que o dos Padres e que todo o mundo é sacerdote o que todo o povo de Deus deve oferecer o santo sacrifício. O Padre reúne em torno de si os fiéis de tal maneira que se poderia crer que não é somente o Padre o sacrificador, que é realmente o Padre, mas também os fiéis. Do mesmo modo, os fiéis distribuindo a Eucaristia, o pão eucarístico, é prejudicial à justa noção do que é realmente um sacerdote. Isso é um enorme perigo, porque se corre o risco de confundir o que é chamado sacerdócio dos fiéis com o sacerdócio dos Padres. 4. Em que consiste o sacerdócio do Padre? A graça do sacerdócio é uma participação toda particular da graça de Nosso Senhor. Sabeis que há duas graças em Nosso Senhor, conforme o que nos ensina a teologia. Há a graça de união chamada união hipostática, isto é, a união da Divindade com a natureza humana. A natureza humana está, de certa forma, ungida, repleta dessa graça de união, Cristo é verdadeiramente o ungido, de sorte que toda a sua natureza humana está repleta da Divindade, como o óleo que penetra as matérias. Por esta graça, Nosso Senhor é consagrado sacerdote desde a sua encarnação. É desta graça de união que o Padre participa pelo sacramento da Ordem, segundo um privilégio extraordinário . Além disso, esta graça de união de Nosso Senhor está na origem de Sua graça santificante. Sobre o sol da Divindade, se é que posso dizer assim, a graça santificante desabrocha-se como uma flor. Assim, a alma de Nosso Senhor recebe a graça santificante em plenitude. A graça santificante é, pois, o fruto de Sua graça de união. É, pelo batismo, pelos sacramentos, os fiéis e nós também, participamos da graça santificante de Nosso Senhor Jesus Cristo. É, pois, completamente falso dizer que todos os fiéis são sacerdotes, e que não há diferença entre o sacerdócio do Padre e o sacerdócio dos fiéis. 5. Em que consiste o sacerdócio dos fiéis? Por que, então, se fala em sacerdócio dos fiéis? O batismo nos consagra, de certa forma, ao culto de Nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que São Pedro faz alusão ao sacerdócio de todos os cristãos , mas vós sois uma raça escolhida, um sacerdócio real. Sendo designados, pelo batismo, para o culto de Deus, devemos nos oferecer em oblação. É neste sentido que os cristãos são sacerdotes. Os fiéis têm um sacerdócio no sentido de que eles também, de certo modo, devem se dar a Deus, se oferecer a si mesmos como vítimas agradáveis a Deus e, pois, fazer um ato de sacrifício. Pio XII na Mediator Dei descreve esta participação no oferecimento, o povo oferece juntamente com o sacerdote. Que une os seus votos de louvor, de impetração, de expiação e a sua ação de graças à intenção do sacerdote, aliás do próprio sumo pontífice, a fim de que sejam apresentados a Deus Pai na própria oblação da vítima, embora com o rito externo do sacerdote. Mas eles não são revestidos do sacerdócio oficial da Igreja, que permite pronunciar as palavras da consagração e fazer vir Nosso Senhor Jesus Cristo sob as espécies do pão e do vinho. Os fiéis em vão pronunciam as palavras da consagração e nada acontece. Então, não se pode dizer que eles são sacerdotes. Há uma diferença essencial entre o sacerdócio dos fiéis e o dos padres. Não se pode misturar as coisas. Embora se afirme no Concílio que há uma diferença entre a ação do Padre e a dos fiéis, no entanto, na prática, se dá como se ela não houvesse. Apenas o Padre é Padre. Os fiéis não têm nenhum poder. O termo sacerdócio aplicado aos fiéis é uma imagem para ajudar os fiéis a se oferecerem com o oferecimento que é feito no sacrifício da Missa. Seguramente, devemo nos oferecer a Deus durante o sacrifício da Missa, mas isso não tem nada a ver com o sacerdócio do Padre, que é verdadeiramente o sacrificador, que é verdadeiramente designado por seu caráter. Está aí outra objeção grave. A Missa Nova não é mais hierárquica, mas democrática, a ponto dos Padres não celebrarem mais a Missa sem a assistência de fiéis. 6. Erro moderno sobre a necessidade da presença dos fiéis na Missa Também é um dos males de nosso tempo o fato de haver sido introduzida a ideia de que a Missa não era útil, nem realmente oportuna, quando os fiéis não pudessem dela participar. Isso é também uma ideia luterana contra as Missas privadas. Com efeito, se as Missas não são senão uma refeição, não se compreende uma refeição sem convivas, evidentemente. Mas, se a Missa é um sacrifício, aí então, isso muda completamente o modo de ver a Missa. Assim, a Missa privada tem tanto valor quanto uma Missa pública. Isso não é um ato privado, é um ato público. O sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo oferecido pelo Padre tem um valor infinito, esteja o Padre sozinho ou acompanhado de mil pessoas. É nisso que cremos. 7. Uma Missa democrática A Assembleia hoje ocupa um tal lugar na Missa, que agora muitos padres não querem mais celebrá-la quando não há Assembleia. Lentamente, essa noção protestante da Missa vai sendo introduzida na Santa Igreja. E isso é conforme à mentalidade do homem moderno. Porque este é o ideal democrático que é fundamentalmente o ideal do homem moderno, para ele, o poder está na Assembleia, a autoridade está nos homens, na massa, e não em Deus. Mas nós, nós acreditamos que Deus é Todo-Poderoso, que toda autoridade vem de Deus. Não cremos que a autoridade vem da base, como pretende o homem moderno. 8. Ora, a Missa nova foi concebida segundo a ideia de que a autoridade se encontra na base e não mais em Deus. Essa Missa não é uma Missa hierárquica, é uma Missa democrática, e isso é muito grave. É a expressão de toda uma nova ideologia, fez-se entrar a ideologia do homem moderno nos nossos ritos mais sagrados. E é isso que corrompe atualmente toda a Igreja. Por esta ideia de poder concedida à base na Santa Missa, está sem via de destruir o sacerdócio. A Missa nova é uma espécie de Missa híbrida que não é mais hierárquica, e sim democrática, em que a Assembleia ocupa mais espaço do que o Padre e, pois, isso não é mais uma Missa verdadeira que afirma a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Reforma e a Lei da Oração Uma análise sucinta das preces de apresentação e da consagração manifesta quais mudanças foram realizadas na segunda parte da Missa. A análise das preces de apresentação e da consagração no novo rito. O ofertório da Missa nova não exprime mais o fim propiciatório e expiatório do sacrifício. 1. Um ofertório praticamente inexistente. No novo zordo francês, o ofertório é praticamente inexistente, aliás, ele não traz mais este nome. O Novel Missal d'Is de Manches fala de preces de apresentação. A fórmula utilizada evoca antes uma ação de graças, um agradecimento pelos frutos da terra. Para se dar conta disso, basta compará-la com as fórmulas tradicionalmente empregadas pela Igreja, em que aparece claramente o fim propiciatório e expiatório do sacrifício, esta hóstia que eu vos ofereço, pelos meus inumeráveis pecados, ofensas e negligências, por todos os que estão aqui presentes e por todos os fiéis, vivos e defuntos, para que tanto a mim como a eles aproveite para a salvação e vida eterna. Elevando o cálice, o Padre diz em seguida, nós vos oferecemos, Senhor, o cálice da salvação, e da vossa clemência imploramos que ele se eleve até a presença da vossa Divina Majestade, qual suave odor, para a salvação nossa e de todo o mundo. Que resta disto na Missa Nova? O seguinte, Bendito sois, Senhor, Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho das mãos do homem, que agora vos oferecemos, e do qual se fará para nós o pão da vida. E do mesmo modo para o vinho, do qual far-se-á para nós a bebida espiritual. De que adianta acrescentar um pouco mais à frente, lavai-me, Senhor, da minha iniquidade, e purificai-me do meu pecado? E, que nosso sacrifício, neste dia, encontre graça diante de vós? Qual pecado? Qual sacrifício? Que ligação pode fazer o fiel entre esta apresentação vaga das oferendas e a redenção que ele está pronto a esperar Carta aberta aos católicos perplexos Página 19 Segundo. Por que substituir um texto claro por uma sequência de frases enigmáticas? Colocarei uma outra questão, por que substituir um texto claro e cujo sentido é completo por uma sequência de frases enigmáticas, mal ligadas umas às outras? Essas preces são inspiradas pelas belas orações de bênçãos das refeições festivas judaicas. Certos defensores desse novo ofertório se alegram pela separação do ofertório em relação ao sacrifício eucarístico, as fórmulas de deposição do pão e do vinho são modificadas em fórmulas bíblicas em virtude de evitar a confusão com a verdadeira oferenda feita no cânon. Se se prova a necessidade de mudar, essa mudança deve ser feita para melhor. Estas poucas menções que parecem retificar a insuficiência das preces de apresentações fazem ainda pensar em Lutero, que se aplicava a arranjar as transições. Ele conservava o mais possível as cerimônias antigas limitando-se a mudar-lhes o sentido. A missa mantinha em grande parte seu aparato exterior, o povo encontrava nas igrejas quase o mesmo cenário, quase os mesmos ritos, com retoques feitos para agradar-lhe, pois doravante se dirigia a ele muito mais do que anteriormente, tinha mais consciência de que podia participar com alguma coisa no culto, tomava parte nele de modo mais ativo pelo canto e pela oração em voz alta . Essas orações do ofertório datavam já de vários séculos quando houve a codificação de São Pio V. Posto que elas constituíam um baluarte contra o Protestantismo, desmantelá-los equivalia entregar à fortaleza. Elas não existiam sob esta forma no tempo de São Gregório Magno. Mas, as heresias protestantes ainda não. Na ocasião das heresias, em particular do Protestantismo, explicitações litúrgicas ocorreram para proteger o dogma e enfatizar sua explicitação na oração. Rejeitar esses desenvolvimentos corresponde, no mínimo, a suprimir as proteções perante as heresias, talvez até a aceitar implicitamente essas heresias. Ao longo da Missa Nova, as palavras da consagração não são mais pronunciadas conforme o modo intimativa, mas sim conforme o modo puramente recitativo, o que faz pensar mais em uma simples narrativa, do que em uma ação. As diferenças de caracteres entre a parte da narrativa e a da consagração propriamente dita foram suprimidas. No Missal tradicional, segurando com as duas mãos a hóstia entre o indicador e o polegar, o padre pronuncia as palavras da consagração em voz baixa, mas distinta e atentamente sobre a hóstia. O tom muda, ele se torna intimativo Intimar significa fazer e saber, exprimir com autoridade. As palavras da consagração não são uma pura narrativa. Citemos Santo Tomás, posto que estas palavras são pronunciadas em nome de Cristo, elas recebem, por sua ordem, uma virtude instrumental derivada de Cristo que produz a transubstanciação. As cinco palavras isto é o meu corpo. Operam o milagre da transubstanciação, do mesmo modo que as que são ditas para a consagração do vinho Carta aberta aos católicos perplexos Página 20 Em nossos Missais, está escrito, Canon Actionis. Com efeito, o Canon é uma ação. O Canon da ação é a regra que deve conduzir o sacerdote a fazer a ação sacrificai. Agora, praticamente se suprimiu tudo o que exprimia a ação. Fez-se uma narrativa, e isso em uma quantidade de pequenos detalhes do que são importantes. Não bastasse, foram unidas as palavras essenciais da consagração com as que precedem e as que seguem, suprimindo a diferença de caracteres. Antes, não havia caracteres em maiúsculas senão para as palavras da consagração, porque a ação se situa somente nessas palavras. As palavras circundantes são uma narração. Ora, agora, suprimiu-se a diferença dos caracteres. Antes, não havia caracteres em negrito senão nas palavras da consagração, porque a ação se situa nessas únicas palavras. As palavras que os circundam são uma narração. Demais, agora não há mais inclinação para dizer as palavras da consagração. O padre diz tudo sem interrupção à parte principal do cânon que começa assim, na véspera da sua paixão, tomou ele o pão em suas santas mãos. Sem colocar a pausa determinada pela rubrica do missal romano, ele não faz pausa nenhuma mais. É absolutamente contrário à teologia do sacrifício da missa. Ah, pois, há aí uma objeção gravíssima! Sem dúvida, se se diz aos reformadores, vós não fazeis mais a ação. Eles responderão, não é verdade, não é porque dizemos as palavras de acordo com o fato, que se vai afirmar que não cremos na ação, isso é um julgamento temerário que fazeis. Ele sempre tem respostas, mas os fatos estão aí. No rito novo, três modificações se deram nas palavras da consagração. Na consagração do pão, após isto é o meu corpo. Foi acrescentado, que é entregue por vós. E na consagração do vinho, após isto é o cálice de meu sangue, da nova e eterna aliança. Foi suprimido o mistério de fé. Misterium fidei, esta fórmula foi transferida para depois da consagração, mas nenhuma alusão é aí feita à transubstanciação que é realizada. Essas modificações foram feitas para nos aproximar dos protestantes, os quais usam esta forma para reproduzir o mais exatamente possível a narração da Ceia, tal qual se encontra na Sagrada Escritura. Enfim, por muitos, foi substituído em várias traduções por por todos. Pro ônibus. Quarto. O acréscimo do cod provobis tradetur, que é entregue por vós. As palavras da consagração. Outro motivo que demonstramos que o novo Zordo foi modificado de maneira inadmissível são as mudanças das palavras da consagração. Não estou falando das traduções por encontro. As traduções acentuaram ainda mais a corrupção. As palavras da consagração do pão, acrescentou-se qual provobis tradetur. Porque esse acréscimo. Isso não torna inválida a consagração, visto que os católicos orientais o empregam e o empregavam antes. Ora, não se pode dizer que os católicos orientais tenham fórmulas que sejam inválidas. Mas, por que buscar isso entre os orientais? Somos nós, os romanos, que temos a mais bela tradição, a tradição que remonta a São Pedro e São Paulo, os fundadores da Igreja em Roma. Nós é que temos a mais venerável liturgia de todas na Igreja e a mais seguida dentre todas. Para que destruir nossa liturgia, acolhendo essas coisas de pequenos grupos de orientais? Os orientais são respeitáveis, mas por que imitá-los, se são eles que deveriam se alinhar a nós? A intenção dessa inovação é certamente ecumênica. Pode-se supor que é para nos aproximar dos protestantes, porque Lutero também acresceu essas mesmas palavras. Porque ele se deu ao trabalho de acrescentar quadruvobis tradetur. Lutero fez isso para que as palavras fossem mais conformes, se dizem, as da Escritura. E para que isso se assemelhe mais à narrativa da Ceia. Ora, é absolutamente inadmissível imitar Lutero. Quinto. Uma refeição ou um sacrifício. Para os protestantes, a Ceia não é senão uma refeição, e não um sacrifício. Mas houve real sacrifício no momento da Ceia, Nosso Senhor, ao separar Seu corpo e Seu sangue, prefigura assim o sacrifício que Ele iria oferecer na Cruz. Ora, os protestantes negam isso e não querem precisamente reproduzir a narrativa da Ceia, senão como uma refeição comemorativa. A concepção protestante é algo morto, porque ela é somente histórica, repetem-se as coisas que foram feitas no tempo. Na concepção católica, ao contrário, a missa é um verdadeiro sacrifício, exatamente conforme ao que se passou no Calvário. Sesto. Santo Tomás de Aquino respondeu bem antes a Lutero? Se vós estudardes, em Santo Tomás de Aquino, a questão da forma da Eucaristia, a forma dos sacramentos são as palavras que se proferem para os fazer, e, pois, as palavras da consagração, do pão, vereis que ele se pergunta por que a Igreja limitou as palavras da consagração do pão em, isto é o meu corpo. Porque não se acrescentou que a entregue por vós. Ele mesmo expõe a objeção. Parece que a Escritura nos convida a dizer estas palavras, coi provobis tradetur. E ele responde. Não é apenas o Evangelho que nos ensina o que é preciso fazer, há também a tradição. Devemos pensar que essas palavras, tais quais foram expostas, são tradicionais e que elas nos vêm quase certamente do tempo dos Apóstolos. Se o sacrifício de Nosso Senhor é verdadeiramente o coração da Igreja, se Ele tem tanta importância na Igreja, como não aceitar que Nosso Senhor tenha dado indicações a Seus Apóstolos antes de Sua Morte, de tal maneira que haja ao menos nas linhas essenciais os fundamentos do sacrifício da Missa. Certamente, toda a liturgia foi composta ao longo dos séculos, mas pode-se dizer que ela já era menos substancialmente a mesma, que ela já tinha sido, em Suas linhas essenciais, traçada pelo próprio Nosso Senhor Jesus Cristo. Não se pode duvidar de que durante os quarenta dias que Nosso Senhor passou na terra após Sua ressurreição, Ele tenha instruído Seus fiéis, mesmo sobre questões que podem parecer detalhes, mas que têm uma grande importância. 7º A supressão do misterium fidei . Nas palavras da consagração, foi suprimida a expressão misterium fidei, expressão que remonta, talvez, a Nosso Senhor mesmo, quando dos quarenta dias passados com Seus Apóstolos após a ressurreição. A este propósito, é interessante ter a resposta que havia feito o Papa Inocêncio III a João, arcebispo de Lyon, em 1202, no início do século XIII. Vós vos perguntais quais as palavras que Cristo empregou quando transubstanciou o pão e o vinho em seu corpo e em seu sangue, tendo em vista que o cânon da missa que a Igreja inteira usa não foi tomado de nenhum dos evangelistas. Pois, parece que o arcebispo tinha escrito uma carta ao Santo Padre dizendo, é assás curioso que na forma do Sacramento da Eucaristia, as palavras não correspondem a nenhuma das ditas pelos evangelistas. Como se explica isso? Então o Papa lhe responde, no cânon da missa, encontra-se essa expressão aparentemente intercalada, misterium fidei, é que encontramos muitas palavras e atos do Senhor que são omitidos pelos evangelistas e sobre os quais lemos que os apóstolos os conheciam, quer seja por meio de palavra, quer seja expressos por atos. Cremos, pois, que a formadas palavras, tal qual se encontra no cânon, os apóstolos a receberam de Cristo, e seus sucessores a receberam dos apóstolos. Eis aí o que afirma o Papa Inocêncio III, vede, a forma empregada no cânon romano para transubstanciação foi recebida pelos apóstolos do próprio Cristo. Isso corresponde, aliás, ao que diz o Concílio de Trento. Ele não o diz assim explicitamente, mas deixa entender quando diz justamente que no cânon romano as orações remontam aos apóstolos e a Cristo mesmo. Ele, o cânon, se compõe das palavras do mesmo Senhor, como das tradições dos apóstolos e das piedosas instituições dos sumos pontífices. Portanto são palavras veneráveis, daí a gravidade em tocá-las, transformando-as e, sobretudo, modificando as traduções. Santo Tomás expõe a seguinte questão, a expressão Misterium fidei faz realmente parte das palavras que Nosso Senhor pronunciou. Ele diz, sim. E Ele ensina, não temos a certeza pela Sagrada Escritura, mas pela tradição. Devemos crer na tradição. Assim podemos crer verdadeiramente que temos as palavras pronunciadas por Nosso Senhor. Como explica tão bem Dom Passe, o bom padre de Turim, a tradição é muito mais antiga que as Escrituras, e ela é muito mais ampla. Os apóstolos celebraram a missa antes que os Evangelhos e as Epístolas tinham sido publicados. Está escrito nos Atos dos Apóstolos que eles partiam o pão. O sacrifício era, pois, oferecido. Assim, durante decênios e decênios, os Apóstolos ofereciam o santo sacrifício da missa. E vós sabeis que eles tiveram toda a atenção na maneira de celebrá-lo. Se não se tem mais informações sobre os primeiros séculos, é porque os Apóstolos foram obrigados a guardar um grande segredo para que não fossem considerados como antropófagos. Nosso Senhor bem disse, aquele que come minha carne e bebe meu sangue. Então, certamente alguns diziam, parece que eles imolam alguém, que eles comem a carne de alguém. É por isso que os Apóstolos receavam que fossem descobertos os lugares era que diziam à missa. Eles receavam que fossem perseguidos, e martirizados, de onde há descrição nos Evangelhos e nas Epístolas? Em tal ambiente, então, de boca em boca, dos bispos aos que eram ordenados, e de bispo em bispo, os santos mistérios foram conservados com o cuidado de fazer inveja. Está certo. É por isso que, nas catacumbas, todas as representações são sob forma de símbolos. 8º O TERMO POR MUITOS TRADUZIDO POR POR TODOS NA MAIORIA DAS LÍNGUAS VENÁCULAS. No que concerne a forma do sacramento da Eucaristia, é sobretudo nas traduções que se pode hesitar. A forma em latim, tal qual se deu por ocasião da Reforma, traz ainda o termo pro multis, por muitos. Mas a tradução na maioria das línguas vernáculas é totalmente falsa, porque ela encerra as palavras, pro omnibus, por todos. O que é contrário ao que a Igreja ouviu de Nosso Senhor quando Ele pronunciou essas palavras. Isso porque, na aplicação da redenção, não está todo mundo salvo, Nosso Senhor veio para salvar todos os homens, mas nem todos os homens aproveitam, pois há homens que, por sua própria culpa, não querem receber as graças da redenção. É por isso que o termo empregado designa a aplicação da redenção que toca muitas almas, mas não todas. As traduções são péssimas, elas são absolutamente contrárias ao que diz o Catecismo do Concílio de Trento. O Catecismo do Concílio de Trento explica porque Nosso Senhor não diz pro omnibus, e porque na Missa não se diz pro omnibus, mus pro multis, as palavras que se ajuntam por vós e por muitos. Foram tomadas uma de São Mateus, outra de São Lucas. A Santa Igreja, guiada pelo Espírito de Deus, coordenou-as numa só frase, para que exprimissem o fruto e a vantagem da Paixão. De fato, se considerarmos sua virtude, devemos reconhecer que o Salvador derramou o sangue pela salvação de todos os homens. Se atendermos, porém, ao fruto que os homens dele oferem, não custa compreender que sua eficácia se não estende a todos, mas só a muitos homens, dizendo, pois, por vós? Nosso Senhor tinha em vista, quer as pessoas presentes, quer os eleitos dentre os judeus, como eram os discípulos a quem falava, com exceção de Judas. No entanto, ao acrescentar por muitos. Queria aludir aos outros eleitos, fossem judeus ou gentios. Ó ouve, pois, acerto em não se dizer por todos. Visto que o texto só alude aos frutos da Paixão, e esta sortiu e feito-se a lutar unicamente para os escolhidos. Tal é o sentido a que se referem as palavras do Apóstolo, Cristo imolou-se uma só vez, para remover totalmente os pecados de muitos. Se o Catecismo achou por bem explicar este ponto em detalhes, é em razão de sua importância, porque a aplicação dos méritos de Nosso Senhor não se faz para todos. Isto é fato, infelizmente. Se não, não haveria inferno, se todo mundo o aproveitasse realmente de maneira definitiva dos méritos de Nosso Senhor, todo mundo iria para o Céu. O abandono de uma língua sagrada e universal. 1. As adaptações linguísticas podem prejudicar a fé Em virtude do adagio, a lei da oração é a lei da fé. A língua única proteja a expressão da fé contra as adaptações linguísticas ao longo dos séculos e, consequentemente, a própria fé. As línguas vivas são mutáveis e instáveis. Se considerarmos uma língua viva, ela evolui, as expressões mudam, os significados mudam, palavras são acrescentadas. Corre-se o risco de modificar a expressão de nossa fé. O estudo da semântica está sendo muito difundido já há uma década, e até mesmo sendo introduzido nos programas de francês dos colégios. Um dos objetos da semântica não é a mudança do significado das palavras, as variações de sentido observadas na secessão dos tempos e muitas vezes em períodos muito curtos. Tiremos então partido desta ciência para compreender o perigo de confiar o depósito da fé a modos de dizer que não são estáveis. Credes que se teria podido conservar durante dois milênios sem corrupção alguma, a formulação das verdades eternas, intangíveis, com línguas evoluindo sem cessar e diferentes em cada país e mesmo em cada região. Se se confia a liturgia ao idioma do momento, será preciso adaptá-lo continuamente, tendo em conta a semântica carta aberta aos católicos perplexos, p. 23 a 24. Era uma bênção ter uma língua morta, uma língua fixa. Se os termos não mudam mais, a fé não muda mais também. Ela se exprime sempre nos mesmos termos, definitivamente. Outrora, podiam-se traduzir os missais em todas as línguas. Mas, pelo menos, havia um texto latim que não se mexia. Se alguém fizesse uma tradução que não era correta, podia-se chamá-lo à ordem, à atenção. Você traduziu mal. Não é assim que se exprime nossa fé. Havia, pelo menos, uma regra sólida que não se mexia mais, pois que a língua era fixa. Essa fixidez da língua era uma ajuda considerável para a unidade da fé. Segundo, o uso de uma língua universal proporcionava-nos uma comunhão católica? Convém lembrar-nos de que participamos de uma ação da Igreja, da Igreja católica, de uma oração que nos ensina nossa fé, nossa fé católica. Assim a liturgia, na medida em que ela guarda um caráter universal, proporciona-nos uma comunhão católica e universal. Na medida em que a liturgia se localiza, se individualiza, ela perde esta dimensão universal e católica que marca profundamente as almas. É inegável que as ações litúrgicas e a ação por excelência, a Santa Missa, expressas inteiramente em língua vernácula, como é o caso em certos ritos orientais, circunscrevem a comunidade cristã, impondo-lhe limites. Elas necessitam, para as comunidades em diáspora, a presença de padres do país para participar do rito litúrgico. As comunidades isolam-se e seus membros sofrem com esse isolamento. Não nos parece, portanto, de maneira evidente que essas comunidades sejam mais fervorosas e mais praticantes do que as que usam de uma linguagem universal, incompreendida por muitos, mas susceptível de tradução ao alcance de todos. Um fato de experiência merece ser assinalado. Os novos cristãos argumentam sobre essa universalidade da liturgia católica para provar a verdade da Igreja Católica, contra a multiplicidade dos ritos protestantes. Isso é, aliás, uma das principais razões da coesão do Islã, que considera o árabe como a língua única do Corão, e tanto é que proíbe a sua tradução. O latim tem sua importância. Quando eu estava na África, era magnífico ver todas as multidões de africanos que tinham línguas diferentes. Tínhamos, às vezes, cinco, seis tribos diferentes que não se compreendiam, mas que assistiam à missa em nossas igrejas e que cantavam os mesmos cânticos em latim com um fervor extraordinário. Vamos lá ver agora, eles disputam entre si nas igrejas, porque se diz a missa em uma língua que não é a sua, e eles pedem que haja uma missa em sua língua. É uma confusão total. Enquanto que, outrora, esta unidade era perfeita. É um exemplo. Vós tendes visto, lemos em francês a Epístola e o Evangelho, não vemos nisso absolutamente nenhum inconveniente, e não teria também inconveniente se a isso ajuntasse algumas orações comuns em francês. Mas, nos parece mesmo assim que o essencial da missa que vai do ofertório à comunhão do Padre devia permanecer em uma língua única, de modo que todos os homens de todas as nações pudessem assistir à missa juntos e sentir-se unidos na unidade da fé, na unidade da oração. 3º A missa na língua do país, fruto do racionalismo Entendemos aí com a palavra racionalismo como o erro que consiste em julgar as realidades segundo apenas a ordem da razão, tomando como princípio supremo a ordem natural, acessível à razão. O racionalista vai repelir o que realça a ordem sobrenatural, mistério, milagres, e vai querer em tudo julgar e compreender segundo somente sua inteligência humana. Um exemplo da penetração do racionalismo na nova liturgia é o fato de que se quis que os fiéis compreendessem tudo. O racionalismo não aceita nada que não se possa compreender, é preciso que tudo seja julgado pela razão. É verdade que vários são os que não compreendem o latim ou as orações que são ditas em voz baixa, dentre os que assistem à liturgia tradicional. O Padre está voltado para a cruz e os fiéis não veem o que Ele faz. Eles não podem seguir todos os seus gestos. Há, pois, certo mistério. Há uma língua sagrada. Mas, mesmo se os fiéis não compreendam o mistério, a consciência do mistério de Nosso Senhor lhes é ainda muito mais proveitoso do que ter para eles em voz alta e em sua língua toda a missa. Com efeito, mesmo em língua vernácula, certos textos são às vezes difíceis, as verdades são por vezes de difícil compreensão. Depois, é preciso levar em conta a desatenção. As pessoas se distraem, elas escutam pouco, entendem uma frase e depois seu espírito divaga. Elas não podem seguir tudo, compreender tudo. A oração é antes de tudo uma ação espiritual, como o dizia Nosso Senhor à Samaritana, os verdadeiros adoradores que deseja meu Paz são os que o adoram em espírito em verdade. A oração é mais interior que exterior. Se há uma oração exterior, é para favorecer a oração interior de nossa alma, a oração espiritual, a elevação de nossa alma a Deus. Esse é o objetivo buscado, elevar as almas a Deus. Ora, a liturgia atual, ao contrário, causa fatiga com o barulho contínuo. Não há um momento de silêncio. E, no final, cansadas, as pessoas se desligam. Elas dizem para si mesmas, sempre ouvir falar, falar em voz alta até à fadiga. Elas não podem se recolher um só instante, e se queixam. O erro, portanto, cometido na tentativa de transformar a liturgia é o resultado do espírito racionalista que dominou nossa época. Quiseram adaptar-se ao homem moderno que quer compreender tudo. Ora, cada um sabe que os fiéis sempre tiveram missais onde, ao lado do latim, vinha a tradução. Esses missais existiam no mundo inteiro, e não era difícil de seguir a missa. É, pois, um raciocínio absurdo. Mas, quiseram adaptar-se ao espírito do homem moderno que não quer saber de mistério. Destruiu-se, assim, o mistério, baniu-se o sagrado, o divino das cerimônias. 4. O Papa Paulo VI decide abandonar o latim. Em 7 de março de 1965, o Papa Paulo VI declarava aos fiéis reunidos na praça São Pedro, é um sacrifício que a Igreja está fazendo em renunciar o latim, língua sacra, bela, expressiva, elegante. Ela sacrificou séculos de tradição e de unidade da língua para uma aspiração maior do que a universalidade. E, em 4 de maio de 1967, o sacrifício se realizou, por meio da Instrução Treia Bincanos, que estabeleceu o uso da língua vulgar para a recitação, em voz alta, do cânon da missa, esse sacrifício no espírito de Paulo VI, parece ter sido definitivo. Ele se explicou novamente em 26 de novembro de 1969, apresentando o novo rito da missa. Não é mais o latim, mas a língua atual que será a língua principal da missa. Para qualquer um que conhece a beleza, o poder do latim, sua aptidão em exprimir as coisas sagradas, isso será certamente um grande sacrifício vê-lo substituído pela língua atual. Perdemos a língua dos séculos de cristianismo, tornamo-nos como quintrusos e profanos no domínio literário da expressão sagrada. Perdemos, assim, em grande parte essa admirável e incomparável riqueza artística e espiritual que é o canto gregoriano, temos, de fato, razão em nos sentirmos pesar e até um certo desespero. Porém, a compreensão da oração é mais preciosa do que as antigas roupas de seda, elegância real com que estava revestida. Mais preciosa é a participação do povo, deste povo que hoje quer que se fale claramente, hoje, de maneira inteligível que se possa traduzir em sua linguagem profana. Se a nobre língua latina nos afastava das crianças, dos jovens, do mundo do trabalho e dos negócios, se era um biombo opaco em vez de ser um cristal transparente, nós, pescadores de almas, teríamos uma atitude certa ao conservá-lhes a exclusividade na linguagem da oração e da religião do liberalismo à apostasia, p. 243 a 244. 5. ENSINAMENTO OCULTO? O PENSAMENTO DE SÃO PIO X. A liturgia não é um ensinamento dirigido ao povo, mas é o culto dirigido pelo povo cristão a Deus. Uma coisa é o catecismo, outra a liturgia. Não se trata de falar claramente para o povo reunido na Igreja, mas sim que este povo possa louvar a Deus da maneira mais bela, mais sagrada e mais solene que possa existir. Rezar a Deus com beleza. Tal era a máxima litúrgica de São Pio, do liberalismo à apostasia, p. 244. O entendimento dos textos não é o fim último da oração, nem o único meio de colocar a alma em oração, isto é, em união com Deus, que é o objetivo da oração. O objeto próprio da oração é Deus. A alma que alcança a Deus e se une espiritualmente a Ele está em oração e bebe da fonte da vida. Seria, pois, contrário ao fim mesmo da ação litúrgica tender a privilegiar o entendimento dos textos a ponto de ela se tornar obstáculo para a união com Deus. Por outro lado, a alma simples, pouco culta, verdadeiramente cristã, encontrará sua união com Deus tanto por meio de um canto religioso e celeste, quanto pelo ambiente geral da ação litúrgica, a piedade e o recolhimento do lugar, sua beleza arquitetônica, o fervor da comunidade cristã, a nobreza e a piedade do celebrante, a decoração simbólica, o cheiro do incenso, etc. Pouco importa o grau, contanto que a alma se eleve a Deus e a niele encontre seu alimento sobrenatural pela graça de Nosso Senhor. Todas essas considerações não diminuem em nada a necessidade de buscar uma melhor compreensão dos textos litúrgicos e uma mais perfeita participação na ação litúrgica. Mas, elas atenuam esse desejo espontâneo e imprudente de não querer senão um único meio para se chegar a isso, que seria o emprego puro e simples da língua vernáculo e a supressão da língua universal da Igreja em toda a Missa. Verdades eliminadas do próprio da Missa Um estudo de Dom Guilow, padre beneditino, revela a mudança de orientação dada ao próprio da Missa Nova em relação à Missa tradicional Monsenhor Lefebvre, tendo tomado conhecimento desse trabalho, falou sobre isso por diversas vezes. Primeiro, a Missa Nova não ensina mais o menosprezo das coisas deste mundo. Foram mudadas do Missa Nova todas as orações, todas as preces que falam do menosprezo das coisas deste mundo para nos vincular às coisas celestes? Que objetivo tiveram os que mudaram essas coisas? Será que realmente as coisas celestes são tais que não devemos desprezar as terrenas, que são para nós uma ocasião de pecado? Todas as palavras que são marcadas pelo espírito de desapego desapareceram, ensinai-nos a desprezar as coisas da terra e amar as do céu. Quantas vezes isso aparece em nossas orações! É magnífico! Isso é um resumo da vida espiritual. Que há de mais belo do que essas palavras? Menosprezar as coisas da terra e amar as celestes. Mas essas são as palavras de São Paulo, afeiçoai-vos a coisas que são do alto, não as que são da terra. Por que todas essas supressões? Segundo. A Missa Nova não ensina mais o combate espiritual? D. Guilhou fez um trabalho muito interessante, muito sugestivo, que mostra que foi suprimido nas orações tudo o que indicava a luta, o combate espiritual. Os termos perseguidores, inimigos, tudo isso é suprimido sem explicação. Por exemplo, na coleta da Missa da Festa de São João Capistrano, ó Deus que — fizestes com que, vossos fiéis, triunfassem dos inimigos da cruz — concedei-nos, por sua intercessão, a graça de vencer as insídias dos nossos inimigos espirituais. Todos esses termos foram suprimidos, substituídos por outros, em que essa noção de luta foi eliminada. Do mesmo modo na secreta de Santo Irineu, esta passagem, a fim de que a paz, que benignamente concedeis, coloque os países cristãos ao abrigo dos ataques do inimigo, foi suprimida. Mesma coisa na coleta, exterminasse as heresias com a verdade da doutrina — suprimida. A heresia não é mais nomeada. Não há mais nem pagãos, nem perseguidores, nem inimigos, nem heréticos, nem errados. Que espírito dirigiu os que fizeram isso? É muito triste constatar isto, mas há um esforço em eliminar, em todas as orações atuais, justamente todo o sentimento de combate espiritual. Não há mais combate espiritual. Em todas as orações em que aparecia a palavra combate — combate contra os inimigos de nossas almas foi suprimido, como se não houvesse mais necessidade de combate espiritual agora. Isso é coisa do Protestantismo, o espírito protestante penetrou em todas as reformas feitas após o Concílio. 3. Uma onda de otimismo proveniente do Concílio Vaticano II. D. Guilou cita um texto publicado na Documentation Catholique, a propósito justamente da nova liturgia. A partir do Concílio é propagado na Igreja uma onda de otimismo, um cristianismo estimulante e positivo, amigo da vida e dos valores terrenos, uma intenção de tornar o cristianismo aceitável, amável, indulgente, aberto, desembaraçado de todo o rigorismo medieval, de toda a interpretação pessimista dos homens e de seus costumes. A Igreja é uma boa Mãe que nos conhece e conhece nossos defeitos, que conhece a realidade, e é por isso que ela nos dá bons conselhos. 4. Outras verdades que a Missa Nova não menciona mais. Tudo o que fazia alusão aos milagres ou a fatos extraordinários desapareceu das orações. O sempervirgo sempre virgem, afirmando a virgindade perpétua de Nossa Senhora, em diversas ocasiões é eliminado também. Risca-se igualmente a expressão, soberano pontífice. Porque não se quer mais ouvir falar de soberano em nossa época. A propósito de Cristo Rei, suprimiram-se duas estrofes que falam do reino social de Nosso Senhor Jesus Cristo. É de se perguntar quem presidiu a isso. Quem quis mudar nossa espiritualidade? E justamente na Missa. O rito dos defuntos foi modificado. A palavra anima frequentemente desapareceu de várias orações pelos defuntos, porque com as novas filosofias não se sabe mais verdadeiramente se há uma distinção real entre a alma e o corpo. Então, não é preciso mais falar de alma. É incrível, inimaginável. Não há mais devoção para os defuntos, não há mais o sentido do purgatório. 5. A Missa para os defuntos celebrada cada vez mais raramente É preciso reconhecer que agora não se diz quase mais Missas de defuntos fora das Missas de corpo presente. Isso é muito significativo, vede, porque exatamente as Missas pelos defuntos são Missas de propiciação. Elas evocam a propiciação de Deus para a remissão dos pecados das almas que estão ainda no purgatório. Isso Lutero não pode admitir. Ademais, suprimiu-se a cor preta para as Missas de corpo presente. Usa-se a cor branca ou dourada porque não se quer mais admitir o purgatório na prática. Assim, um jovem padre da congregação dos Padres do Espírito Santo ordenado na diocese, há dois anos, creio eu, por Monsenhor Adam, quando amigos quiseram lhe pedir para celebrar uma Missa na intenção das almas de pessoas da própria família dele, mortas muito recentemente, respondeu-lhe, ó, não, eu não, eu não celebro Missa pelos defuntos. Então, seus amigos reiteraram, porque o Senhor não quer dizer Missa na intenção de seus tios e tias que morreram recentemente. Esse jovem padre, que agora é professor na escola de Boverete, lhes disse, todo o mundo está no céu. Eles estão todos no céu. Eu não, eu não celebro Missas para os defuntos. Então, o que é que esse padre pode ensinar às crianças de Boverete? A PORTA ABERTA À ANARQUIA 1º A Missa Nova introduziu a confusão A Missa Nova lançou tudo numa confusão total. Ela abriu as portas para uma certa liberdade, da qual, evidentemente, cada um se aproveita a seu modo. Um diz tal cânon, outro inventa um, toma-se tal ou tal esquema de confissão, pode-se escolher os Evangelhos segundo as circunstâncias, numa palavra, é a liberdade total. Dou-vos outro exemplo, a Missa das Crianças. É também uma porta aberta à liberdade. O que é uma Missa das Crianças? O que é uma criança? E até que idade? No mais, basta que haja algumas crianças no meio dos fiéis para que se possa dizer uma Missa das Crianças. Vê de onde isso vai parar. Essa liberdade impulsiona para as iniciativas, e chega a seus abusos por toda parte. Ora, essas crianças logo serão adultas. Tendo sido habituadas a terem Missas especiais, quando chegar o momento de dizer a elas que já são adultas, estas replicarão que não compreendem nada da Missa. Abandonarão a Missa e não praticarão mais a religião. Dias destes apareceu em todas as semanas religiosas da França uma lista de diferentes preces eucarísticas autorizadas. Haveria, pois, segundo o documento assinado pela Comissão dos Bispos e aprovado por Roma, dez preces eucarísticas oficiais, que podem ser empregadas pelos Padres da França para celebrar a Santa Missa. Por conseguinte, os Padres podem escolher livremente dentre essas preces eucarísticas. E é acrescentado que, eventualmente, em diversas circunstâncias, os Padres estão autorizados a modificar essas preces eucarísticas conforme o seu auditório. Isso quer dizer que, definitivamente, não há mais nada de fixo. Um Padre pode dizer à Missa como ele quiser, como ele bem entender, como se diz agora, segundo a sua criatividade, segundo o seu pensamento, sua imaginação. Isso não é mais a Igreja Católica. Segundo, não se deve modificar o rito à sua vontade? A liturgia é um ato público. É a devoção explícita da Igreja. Quando fazemos atos litúrgicos — e a Igreja que age por meio de nós. Não devemos transformar esses atos de devoção pública em atos de devoção privada. Há um grande perigo em crer que podemos, por exemplo, modificar certas coisas no interior mesmo do sacrifício da Missa, prolongar nossas orações, oferecer o santo sacrifício da Missa como se fosse um ato de devoção privada. Terceiro. Trata-se simplesmente de raros abusos? Quando se nos objetam, ah! Mas se trata de abuso. São as pessoas que não seguem a Regra. Pois bem, sou obrigado a dizer que, infelizmente, não, não são abusos. Eis pequenos impressos, as Missas dos pequenos grupos e as Missas dos grupos particulares? Que são os regulamentos dados pelo Episcopado? Para esses grupos, não se trata mais que dizer um Evangelho e recitar um dos quatro cânones? Três. E ainda, se acrescentam três, por experiência? Para as crianças? Todo o resto pode ser colocado à disposição do Padre que preside a Assembleia. Ele poderá começar a Missa da maneira que quiser, dizer o ofertório como bem entender, criar orações? — Este é o termo que é empregado. No espírito das autoridades religiosas em questão, podeis fazer observações sobre o que se chamam de abusos. — Chamam de abusos quando se assinala uma coisa aqui, outra ali, ah! Mas são abusos não, não são abusos inteiramente. São coisas que foram aceitas por Roma, a comunhão na Mãe, a Missa de frente para o povo, sem relíquias, sem pedra d'ara, com apenas uma toalha de altar, sem crucifixo. — Tudo isso foi aceito oficialmente por Roma. — São coisas que estão nas notitiai. Assim, evidentemente, isso provocou abusos ainda maiores, tudo bem. Mas não é contra apenas os abusos que nos levantamos, é na verdade contra a própria Reforma. Conclusão Os dogmas fundamentais da Santa Missa não aparecem mais claramente e são até contraditos, a saber. Que há um verdadeiro sacrifício, uma ação sacrificai. Que a vítima ou a hóstia é o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo presente, sob as espécies do pão e do vinho, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Que esse sacrifício é propiciatório? Que o sacrifício e o sacramento se realizam pelas palavras da consagração, e não pelas palavras que precedem ou que sucedem? Que o sacerdote é o único ministro? Basta enumerar qualquer uma das novidades para se convencer da aproximação com o protestantismo? O altar transformado em mesa, sem pedra d'ara. A missa de frente para o povo. Concelebrada. Em língua vernácula, em voz alta. A missa em duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia da Eucaristia. Os utensílios vulgarizados, o pão fermentado, a distribuição da Eucaristia por leigos, na mão, as sagradas espécies escondidas na parede, as leituras feitas por mulheres, a comunhão aos doentes dada por leigos. Não se trata aí senão de novidades autorizadas. A intenção da Reforma A definição do Novus Ordo Missae A Institutio Generalis, documento oficial publicado em 1969 para apresentar a missa nova, continha no número 7 uma definição da missa mais protestante que católica. Agora, esse documento, tendo suscitado várias oposições, foi modificado no ano seguinte, mas os textos da missa não foram alterados portanto. Monsenhor Lefebvre denunciou esse artigo número 7 em que aparecia claramente o espírito que presidiu a elaboração da missa nova. Primeiro A definição da missa na Institutio Generalis Institutio Generalis, edição, artigo 7. Em 3 de abril de 1969, ao mesmo tempo que o Novus Ordo Missae, o Papa Paulo VI promulgava uma introdução geral, Institutio Generalis, que substituía as rubricas gerais do missal de São Pio V. Mesmo se houve uma polêmica sobre o caráter de definição da missa nesse número 7 da Institutio Generalis, vários argumentos nos indicam que se trata de uma definição. Com efeito, o secretário da Congregação do Culto Divino, Padre Bugnini, escrevia. Os padres — recordaram que esta apresentação geral não é um texto dogmático, mas pura e simplesmente uma exposição das normas que regiem a celebração eucarística, ela quer dar não uma definição da missa, mas apenas uma descrição dos ritos. Mas Paulo VI dirimiu a questão. O novo missal é precedido de uma apresentação geral que não é uma simples coletânea de rubricas, mas sim uma síntese dos princípios teológicos, asséticos e pastorais indispensáveis tanto para o conhecimento doutrinal, quanto para a celebração, a catequesia pastoral da missa. O Padre Tillard, comentador reconhecido, escreve, no texto de 1969, uma notável definição. Do mesmo modo, Dom Auri falha por ocasião da primeira edição do número 7 como de uma a definição da missa perfeitamente ortodoxa. Eis a definição. A Ceia do Senhor ou Missa é a Sagrada Sinache, reunião, ou assembleia do povo de Deus que se congrega, presidida pelo sacerdote, para celebrar o memorial do Senhor. Por isso, de maneira toda particular, vale para a reunião local da Santa Igreja a promessa de Cristo, onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa definição da missa é absolutamente contrária à doutrina católica. Segundo, a nova edição de 1970 não corrigiu o rito? Na sequência do escândalo provocado pela publicação da primeira versão do número 7, o Papa Paulo VI ordenou a sua revisão. Uma nova edição foi publicada em 1970, na missa ou ceia do Senhor, o povo de Deus é reunido, sob a presidência do sacerdote, que faz as vezes de Cristo, Personum Christi Gerente, para celebrar o memorial do Senhor ou sacrifício eucarístico. Por isso, para esta reunião local da Santa Igreja, vale de modo eminente a promessa de Cristo, onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Pois na celebração da missa, na qual o sacrifício da cruz se perpetua, Cristo está realmente presente na própria Assembleia reunida em seu nome, na pessoa do ministro, em sua palavra, e ainda substancial e permanentemente sob as espécies eucarísticas. O número 7 da Instrução que introduz o novo rito era significativo de uma mentalidade protestante. A correção efetuada em seguida não é nada satisfatória. Depois de um grande número de reclamações e de pressões, foi acrescentado um prólogo que faz referência à noção de sacrifício segundo o concílio de Trento. A idéia de sacrifício está presente. Monsenhor Benelli dizia-o, olhai o prólogo do Missale Romanum, vereis o sacrifício da missa segundo o concílio de Trento. Mas, na missa mesmo, nada foi mudado, tudo ficou tal qual. Se eles quisessem realmente restituir a noção de sacrifício na missa, teria sido necessário reintroduzir os textos que o manifestam de maneira explicita. Eu reconheço que no Proemium da edição de 1970, a doutrina do concílio de Trento encontra-se materialmente expressa. Mas o fato de que for necessário fazer uma disjunção, mostra bem o caráter incompleto da edição de 1969. Por outro lado, o conjunto dos ritos da missa permaneceu tal como na edição de 1969. É como se se mudasse a planta de uma casa sem mudar a própria casa. O texto do número 7 foi mudado a fim de parecer menos protestantes, mas ele não foi mudado fundamentalmente. Monsenhor Bugnini, que era o autor, assim disse, quiseram-nos fazer mudar alguma coisa na definição da missa. Alguns protestaram contra esta definição. É ridículo. Esta definição não era totalmente protestante. Monsenhor Bugnini tentou se desculpar dizendo, visto que está dito e repetido oficialmente que não foi encontrado nenhum erro doutrinal na redação original e as mudanças introduzidas tensionam apenas por fim as inúteis dificuldades, pode-se então continuar apoiando-se nos textos de 1969. Ele representa o pensamento da Institutio Generalis como no estado original, além dos compromissos impostos. A nova definição que foi feita não muda o essencial. 4. O número 7 não é obra do Espírito Santo. É impossível que o Espírito Santo tenha inspirado a definição da missa conforme o número 7 da Constituição, e ainda mais inacreditável o fato de que se tenha sentido a necessidade de corrigi-la depois, o que é uma confissão de erro no ponto mais importante da Igreja, o santo sacrifício da missa. Os Redatores do Novo Usor do Missai 1. Quem é o autor da Missa Nova? Será que o Santo Padre pessoalmente deu origem à Missa Nova, ou será que são os homens que ele designou — como Monsenhor Bugnini, para a congregação do culto — que tem uma influência considerável sobre ele e que puderam introduzir nos textos o que bem queriam, forçando a sua assinatura ou impondo-lhe seus pontos de vista? Não sei nem a quem atribuir isso, nem sei dizer se o Papa é responsável. O surpreendente é que um ordo me sai de sabor protestante e, portanto, faltor de heresia qualificação teológica de um erro, que é contrário a uma proposição considerada como certa em teologia, tenha sido difundido pela Cúria Romana. 2. A AUTORIDADE DE MONSENHOR Bugnini O cardeal Ratzinger dizia-me em sua carta de 20 de julho de 1983, sabeis também que, para a interpretação do Missal, o essencial não é o que dizem os autores privados, mas somente os documentos oficiais da Santa Sé, as afirmações do Padre Boer e de Monsenhor Bugnini as quais fazeis alusão são apenas opiniões privadas. Estamos estupefatos de ver como o cardeal desconhece a autoridade de Monsenhor Bugnini, presidente da Comissão para a Liturgia, secretário das Congregações Reunidas do Culto e dos Sacramentos. Monsenhor Bugnini tinha toda a confiança de Paulo VI, e respondeu, por diversas vezes, em seu próprio nome e em nome das congregações das quais era secretário. É de se perguntar, então, qual o valor da reforma litúrgica, cuja mola a mestra não passa de uma peça privada. 3º O passado de Monsenhor Bugnini A reforma litúrgica foi realizada, sabemos bem, por um padre bem conhecido, o Padre Bugnini, que a tinha preparado com muita antecedência, já em 1955, pedia para traduzir textos protestantes a Monsenhor Pintonelo, capelão-geral das tropas italianas, o qual havia passado muito tempo na Alemanha durante a ocupação, porque Padre Bugnini não sabia o alemão. É Monsenhor Pintonelo quem me disse pessoalmente que havia traduzido os livros litúrgicos protestantes para o Padre Bugnini, que, na ocasião, apenas era um membro insignificante de uma comissão litúrgica. Ele não era nada. Depois foi promovido a professor de liturgia em Latrão. O Papa João XXIII mandou retirá-lo dessa função por causa de seu modernismo, de seu progressismo. Pois bem. Foi promovido a presidente da comissão da reforma litúrgica. E ainda inacreditável. Eu tive a oportunidade de constatar por mim mesmo qual era a influência do Padre Bugnini. É de se perguntar como uma coisa dessas pode ocorrer em Roma. Finalidade do Novus Ordo Missae Depois de ter analisado o rito da Missa Nova e apresentado o seu principal artesão, vejamos o objetivo apontado pela reforma. Primeiro O objetivo ecumênico da Missa Nova Quando se faz a crítica interna da reforma litúrgica e de tudo o que fora literalmente mudado no rito, percebe-se que o objetivo fundamental é um objetivo ecumênico e um falso ecumenismo que nos faz aplicar muito simplesmente os ritos de maneira protestante, nem mais nem menos. A reforma litúrgica é uma reforma ecumênica feita em um sentido protestante, com a participação de seis pastores protestantes, como no Loprova Documentation Catholique ao publicar uma foto com os pastores protestantes ao lado do Santo Padre. Nenhum protestante era oficialmente membro intitulado da comissão encarregada da redação da Missa Nova. É temerário concluir que os protestantes não participaram em nada da redação das novas anáforas Significa oferta, nome usual da prece eucarística ou carnon da Missa nos ritos orientais e a forte ori da Missa Nova. Essa comissão, que eu saiba, não trabalhava em concluave Dom Botti Dom Botti havia afirmado que, para as preces eucarísticas do novo usordo, os protestantes não estão envolvidos de maneira nenhuma. Não pode, pois, afirmar que nenhum dos seus colegas tenha, entre as sessões, comunicado com os seis observadores protestantes vinculados qualitático ao Concílio I para a Reforma da Liturgia, de que dependia a referida comissão. Será que eles foram ignorados no momento mesmo em que se discutia uma das questões que lhes eram mais relevantes, pois que tocava a natureza a sacrificar da Missa? A intervenção ativa dos observadores está corroborada pelas declarações de Monsenhor W. W. Baum, executivo e director para assuntos ecumênicos da Conferência Episcopal Americana. Eles não estão lá simplesmente como observadores, mas também como consultores, e participaram plenamente dos debates sobre a renovação litúrgica católica. Não teria sentido se eles se contentassem em ouvir apenas, no entanto, estão contribuindo. Detroit News, 27 de junho 1967, Monsenhor Boldon dá um testemunho semelhante em sua resenha da oitava sessão do Concílio I, tivemos a alegria de beneficiar, quando da sessão precedente em outubro de 1966, da presença ativa dos observadores delegados pelas outras igrejas cristãs. Tomando parte nos nossos trabalhos, conseguiram dar-nos o testemunho de suas próprias pesquisas e confrontá-las com as nossas. A reforma litúrgica elabora-se em um clima ecumênico eminentemente proveitoso para cada um de nós e, a longo prazo, para a unidade da Igreja. Em todo caso, nipótese altamente inverossímil em que os referidos observadores não tivessem colaborado na redação das novas preces eucarísticas e na retirada do cânon romano cuja prex primeiro, o primeiro cânon dos quatro propostos no novo usordo, é apenas uma audaciosa falsificação. Deveríamos dizer que o espírito deles impregnou tanto os membros da comissão que eles espontaneamente satisfizeram os desejos não expressos dos hereges presentes. Quiseram se aproximar dos protestantes, não os atraindo para o catolicismo, mas, ao contrário, aproximando o catolicismo do protestantismo. A Missa Nova é de Espírito Protestante Direito de Resposta a Dombote e publicado em La Libre Belgique, 25 de setembro de 1976, reproduzido pelo padre Didier Boneterre, Limovemente Liturgique. Os reformadores da Missa arranjaram-se para suprimir praticamente tudo o que era oposto ao protestantismo para supostamente chegar a uma união — não se sabe muito bem qual — mas uma união na oração, uma união que não é a unidade na fé. Monsenhor Bugneny mesmo disse, no dia 19 de março de 1965, como se pode ler no Observatory Românio e na Documentation Catholique, que publicaram a tradução do seu discurso, devemos tirar das nossas orações católicas e da liturgia católica tudo o que pode ser à sombra de um melindro para os nossos irmãos separados. Isso foi no dia 19 de março de 1965, antes, portanto, de todas essas reformas. Imaginai, agora vamos perguntar aos protestantes a propósito do santo sacrifício da Missa, dos nossos sacramentos, de todas as nossas orações, do nosso Catecismo, em que não estais de acordo? Não gostais disso, nem daquilo? Está bem, vamos suprimi-los. É por isso que foram mudadas as fórmulas do santo sacrifício da Missa, bem como todas as dos sacramentos, foram modificados o breviário dos sacerdotes, o calendário. Tudo isso foi feito para evitar o que poderia incomodar os protestantes. Mas de tanto perguntar, antes de cada reforma, o que pensam os protestantes, evidentemente acabou-se por eliminar tudo o que é propriamente católico, tudo o que lembra verdadeiramente a nossa fé em oposição aos erros protestantes. 2º A confissão dos protestantes As afirmações dos protestantes que contribuíram para a reforma ilustram ingenua e tristemente esta verdade, os protestantes já não veem o que os poderia impedir de celebrar o novo exército. Leglisi em Alsace, boletim religioso da Diocese de Estrasburgo, publicou a seguinte declaração a respeito do Consistório Superior da Igreja da Confissão de Estrasburgo da Alsace-Lorena, Igreja Protestante, no dia 8 de dezembro de 1973. Levando em conta as formas atuais da celebração eucarística na Igreja Católica e em razão das convergências teológicas presentes, muitos obstáculos que poderiam impedir um protestante de participar dessas celebrações eucarísticas parecem em via de desaparecer. Tornar-se possível hoje a um protestante reconhecer na celebração eucarística católica a ceia instituída por Nosso Senhor. Isto é, a maneira pela qual os protestantes prestam o culto. Nas circunstâncias atuais, este novo rito permite aos protestantes celebrar o culto com os católicos, porque eles dizem explicitamente um pouco mais adiante. As novas preces eucarísticas, nas quais nos reencontramos, têm a vantagem de matizar a teologia do sacrifício que habitualmente atribuímos aos católicos. Essas preces nos convidam a reencontrar a teologia evangélica do sacrifício. Portanto, a teologia protestante do sacrifício Conferência, Mantis la Jolie, 22 de abril de 1977, pode-se também mencionar as declarações seguintes, as novas preces eucarísticas 2 e 4 apresentam uma estrutura que corresponde à missa luterana. A liturgia romana revisada parece agora muito estreitamente com a liturgia anglicana, a reintrodução da missa de São Pio V, é muito mais do que uma questão de língua, é uma questão doutrinal da mais alta importância, no âmago dos debates entre católicos e protestantes. Muitos dos nossos antepassados na lei reformada segundo a palavra de Deus preferiram colocar-se sobre a fogueira a ouvir este tipo de missa que o Papa Pio V oficializou contra a Reforma. Encontram-se escrito, com a caneta da Comissão Mixta Católico Luterana, oficialmente reconhecida pelo Vaticano, as seguintes palavras. Das exigências que Lutero tinha formulado no seu tempo podem ser consideradas como sendo satisfeitas na teologia e na prática da Igreja de hoje, o uso da língua vernácula na liturgia, a possibilidade da comunhão sob as duas espécies e a renovação da teologia e da celebração da Eucaristia. Que confissão considerável! Satisfazer as exigências de Lutero, que se mostrou inimigo resoluto e brutal da missa e do Papa. Dar acolhimento aos postulados do blasfemador que dizia, afirmo que todos os lupanares, homicídios, roubos, adultérios são menos maus que esta abominável missa. 3. Uma aproximação inexplicável A missa nova tal como foi formulada pela Comissão de Liturgia com todas as autorizações dadas pelo Concílio de uma maneira oficial, com todas as explicações de Monsenhor Bugnini, que, manifesta uma aproximação inexplicável com a teologia e o culto protestantes. Os dogmas fundamentais da Santa Missa já não aparecem claramente e até são contestados. Conclusão 1. A Tradição e a Sagrada Escritura, duas vias imprescindíveis. Na medida em que o conjunto das autoridades da Igreja, da hierarquia toma um caminho, uma orientação, não será talvez orgulho dizer, nós estamos com a verdade, eles estão no erro? Não será até mesmo exagero dizer que nós estamos com a verdade? Que estejamos com a verdade, isso não depende de nós. Onde está a verdade? A verdade está na revelação. A revelação manifesta-se a nós pela Tradição e a Sagrada Escritura, as duas vias pelas quais é transmitida a revelação. 2. Quais mudanças podem ser efetuadas em um rito? Sem dúvida, o Papa poderia mudar certos ritos, mas insistindo ainda mais sobre as três ou quatro noções fundamentais da Missa, portanto, sim, que haja uma mudança para melhorar, para afirmar ainda com mais força estas verdades fundamentais, isso sim é possível. Mas não para fazê-las desaparecer, não para suprimi-las. Isso não é possível. O Concílio de Trento afirma. A Igreja sempre teve o poder de, ao administrar os sacramentos, determinar e mudar, salvo a sua substância, o que julgar conveniente é a utilidade dos que os recebem e a veneração dos mesmos sacramentos . Este capítulo refere-se à prática da comunhão sob uma única espécie que se introduziu muito progressivamente na Igreja, e não de repente, nem em ruptura com o passado. Esta afirmação não significa que o soberano pontífice tenha todo o poder para produzir uma nova liturgia. No domínio da liturgia, encontra-se certa analogia com a área dogmática, no qual o Espírito Santo não foi prometido aos sucessores de São Pedro para que façam conhecer com a sua revelação uma nova doutrina, mas para que, com a sua assistência, conservem fielmente a doutrina exposta pelos apóstolos, isto é, o depósito da fé. 3. As novidades da Missa são incompatíveis com a tradição. Estamos nesta tradição, tão importante, tão essencial, tão fundamental, exatamente porque ela continua o sacrifício expiatório do Antigo e do Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela continua a expiar os pecados, porque continua a redenção querida por Nosso Senhor Jesus Cristo, e recusamos a Missa Nova porque ela já não encerra o espírito da expiação e da redenção de Nosso Senhor Jesus Cristo pelo Seu Sangue. Esta ideia de sacrifício expiatórios fuma-se e desaparece no novo rito que foi renovado por Paulo VI. Ele mesmo disse, abandonamos o antigo rito para fazer um novo. 4. Um espírito inovador contrário aos princípios tradicionais da liturgia O secretário do Conselho I — apresentou assim a reforma litúrgica, não se trata somente de retoques a uma obra de arte de grande valor, mas às vezes é preciso dar estruturas novas a ritos inteiros. Trata-se de restauração fundamental, diria eu quase de uma refundição e, em certos pontos, de uma criação nova. A imagem da liturgia dada pelo Concílio é completamente diferente do que ela era antes. Isso não está no espírito da tradição católica recordado por Dom Guéranger? A antiguidade, a imutabilidade das fórmulas do altar é a primeira das suas qualidades. 5. As novidades são criações humanas? Somos obrigados a afirmar de uma maneira muito firme, muito nítida, que o novus ordumis se todas estas novidades que foram realizadas depois do Concílio Vaticano II, são criações humanas. Sem dúvida, foram conservados alguns vestígios do antigo rito, mas tão pouco. E os instigadores de todos estes transtornos aprazaram-se em dizer que isso era verdadeiramente um novus ordumissui. Uma nova liturgia. Vede os princípios de Monsenhor Bognini a propósito do que ele chama de sã tradição e legítimo progresso. Escreve-se que a verdadeira tradição nas grandes coisas não é refazer o que tantos outros fizeram, mas reencontrar o espírito que fez estas coisas e que faria outras tantas completamente diferentes em outros tempos. Assim, pode-se tudo fazer. Basta reencontrar o tal espírito da tradição para fazer coisas completamente diferentes. Prossegue ele. Reencontrar o espírita, obra de busca, de revisão, de espontaneidade natural, de estudo, de meditação, de oração, reencontrar o espírito e fazer-o falar aos ritos com a linguagem do nosso tempo, de tal maneira que o homem de hoje possa compreender a linguagem dos ritos que foi, durante um tempo, misteriosa e sagrada. Com isso, é o fim. Pode-se fazer tudo o que quiser. Eis o espírito em que os liberais falam e agem. Então, encorajado por esses princípios, Monsenhor Bognini transformou a liturgia e, praticamente, impôs a sua reforma ao Papa Paulo VI. Digo impôs, porque o próprio Paulo VI criticou publicamente a reforma de Monsenhor Bognini, em especial a ausência dos exorcismos no batismo — e exprimiu também o pesar em relação às mudanças do ofertório na missa. 6º A CONFISSÃO DO AUTOR PRINCIPAL DA MISSA NOVA Pois bem, eis o que Monsenhor Bognini escreve no capítulo de um livro que dedicou aos princípios da reforma litúrgica, é verdade que a missa nova representa em comparação à antiga uma real ruptura com o passado. Com efeito, diz ele, é preciso reconhecer que no decorrer dos séculos que precederam o concílio Vaticano II, a Igreja esforçou-se em manter a tradição do rito romano, e ele reconhece também que a reforma gregoriana e a do concílio de Trento, não foram outras coisas senão atos oficiais da Igreja para manter o rito romano na sua pureza e na sua perfeição. E acrescenta, após o concílio de Trento foi instituído a congregação do culto divino. Ele mesmo cita e coloca entre aspas o porquê desta fundação, para conservar a tradição do rito romano. E afirma ainda. De fato, depois desta fundação até os nossos dias, houve sete volumes de decretos que representam cinco mil decretos, todos foram escritos, foram feitos para manter a tradição da Igreja. Eis o que afirma o próprio Monsenhor Bognini no seu livro editado de maneira póstuma. Ele mesmo escreve que a Missa Nova é um real rompimento com o passado, e confirma que a Igreja sempre quis, por milhares de decretos até antes do concílio Vaticano II, manter firmemente a tradição. Então como se pode, após tal afirmação aderir a uma coisa nova? O autor afirma-nos. Há em nossa época uma evolução cultural, cultural, social, humana tal que não se pode mais conservar as coisas do passado. E é por isso que nos pareceu necessário fazer um rito que se adapte mais à mentalidade do mundo moderno. Eis o que o próprio autor diz do rito do Novus Ordo Missi. Não somos nós que estamos dizendo isto, é ele mesmo que o escreve explícita e formalmente. Ele nem sustenta, como muitos afirmaram e repetiram várias vezes, da mesma maneira que houve a Reforma Gregoriana, a Reforma Tridentina, assim também há a Reforma do Concílio Vaticano II não. Bugnini vai mais além e reconhece que as duas primeiras reformas foram para manter a tradição e que a Reforma resultante do Vaticano II é realmente uma novidade, algo de novo, que é verdadeiramente um rompimento com o passado. É por isso mesmo que não podemos aceitar que hoje se arranque das almas o que lhes servia de amênto durante séculos. As almas sempre têm necessidade no mesmo sacrifício de Nosso Senhor. Obrigado. 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 Obrigado.